para fazer a chamada dos senhores Edis. Boa tarde a todos. Vereador Pipico, Beni Brioli, Dado Folhi, Henrique Fênis, Casota, Daniel Marques, Ih, Daniel está aí. Douglas Gomes, Douglas. Emmanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves, presente. Douglas Gomes. Douglas Paulo Eduardo Gomes. Douglas Gomes de Gomes. Jonathan Anjos. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Doutor Nazar. Casota. Doutor Nazar. Marcos Sabino. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Cariello. Professor Túlio. Presente. Um, dois, três, três. Senhor presidente, nove vereadores para fazer a chamada, senhor presidente. Nove vereadores para fazer a chamada. Havendo o coro regimental com a proteção de Deus, estão abertos os nossos trabalhos. convidar aqui o companheiro e o vereador Fabiano Gonçalves para fazer uma leitura no trecho bíblico, que é possível de todos. porra, eu acho que... salmos de número 27, do rei Davi, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém, quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem, ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Palavras do Senhor. Convidar o vereador Daniel Marques para fazer a leitura da sessão anterior, ele está aprendendo o vereador Dado, mais algum outro colega, Paulo Eduardo Gomes, vereador Casota, também já registrei. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Ata da vigésima primeira reunião do primeiro período ordinário do ano de 2023, presida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes, Cal, presidente, às 16 horas e 15 minutos do dia 13 do mês de abril do ano de 2023, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores, Emmanuel Jorge Mendes da Rocha e Dado, o segundo a convite. Além de vereadores responderam a chamada nominal aos seguintes senhores vereadores, Pipico, Henrique Fênix, Folha, Leonardo Giordano, Sabino, foram considerados a presença os seguintes senhores vereadores, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Andrinho de Carvalho, Leandro Portugal, Paulo Eduardo Gomes, doutor Paulo Velasco, Renato Cariello e professor Túlio. Permaneceu ausente o senhor vereador Luiz Otávio Ferreira Nazar, perpetuando o plenário a frequência de 20 e diz, havendo número legal, o senhor presidente iniciou o expediente da reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada, sim, observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo. Vereadores encaminhados às indicações, 793, 794, 795, vereador Douglas, 796, 97, 98, vereador Jonathan, 99, 800, vereador Daniel Marques, 801, 2345, até o 820. Vereador Pipico, lida e aprovadas as moções, 423, vereador Sabino, 401, 23, vereador Andrinho de Carvalho, antes da realização da pauta, os senhores edis, Fabiano Gonçalves, Pipico, Leonardo Giordano, professor Túlio, Paulo Eduardo, Gomes, Daniel Marques, solicitaram uma brevíssima brecha e se referiram. A audiência pública da Enel, sob condução do vereador Leonardo Giordano, nessa casa também publicizada pelo jornal A Tribuna, teve participações consideráveis do corpo técnico e diretora jurídica, Andréa, de alguns parlamentares. A população também se manifestou com relatos surpreendentes, como situações inimagináveis ao salientar experiências negativas alusivas à empresa supracitada. Óbices causados às pessoas pela empresa, que se gabava dos investimentos nessa cidade, decisão da Justiça Federal sobre os quiosqueiros, ou agir dessa casa em prol dos trabalhadores, a corroborações que foram aditos anteriormente, unidades da rede de ensino, falta de regularização do corpo de bombeiro, rebate das instaurações e inquéritos do Ministério Público, que foram lidos e comentados pelo Edil Paulo Eduardo Gomes. O Edil contextualizou a fábula da tartaruga e do escorpião, o CPI da EMUSA, de autoria da oposição desse parlamento, que continuava insistindo nas sete assinaturas para assim concretizá-la, pois até o momento havia cinco, e deveriam estar no portal da transparência da EMUSA a função parlamentar de suas prerrogativas no que fosse a CPI alcançada, subserviência da base ao Executivo, em seguida a intervenção dos vereadores Marcos e Sabino e Douglas Gomes, se pronunciaram numa parte. Votação dos requerimentos, 19921, Douglas, discutido pelo autor e pelos vereadores Daniel Marcos e Anato Cariello, Paulo Eduardo, aprovado. Com justificativa de voto, vereador Casoto e Daniel. Requerimento 32, vereadora Beni, 84, vereador Douglas Gomes, 93, autoria do vereador professor Túlio, todos rejeitados. Requerimento 87, aprovado. Requerimento 91, vereador Leonardo Giordano, aprovado. Requerimento 92, vereador Daniel Marcos, discutido pelo autor. Requerimento 088, autoria do vereador Adriano Folha, retirado de pauta pelo autor, 183. Requerimento 101, autoria da Comissão Permanente de Meio Ambiente, aprovado. Requerimento 103, autoria do vereador professor Túlio, discutido pelo autor e pelo vereador Douglas Gomes, aprovado. Requerimento 105, autoria do vereador Daniel Marcos, discutido pelo autor, aprovado. Requerimento 117, vereador Paulo Eduardo Gomes, discutido pelo autor, rejeitado. Justificativa de voto do autor ao final dos trabalhos de desabafo indignado do vereador Douglas Gomes, que mais uma vez pronunciou sobre a representação, para que este edil não citasse mais as palavras. Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Estatal de Saúde, o nome Ana Maria Schneider, e que a mesma era esposa do ex-deputado federal Chico D'Ângelo. O que este edil continuava achando um absurdo essa proibição, impedindo sua prerrogativa de parlamentar. No entanto, talvez ele vá assinar a contratação da OS Viva Rio. O que essa secretária deveria era responder as perguntas dos concursados aprovados no concurso da saúde. O vereador professor Túlio intervém na questão, disse que é pedido não procedir e que quisesse ser citado por ser pessoa pública e se exonerasse do cargo. Era inadmissível tolher o direito de citar nomes de quem quer que fosse. E o fez, por exemplo, quando citou Barrandier, entre aspas, que na sua opinião era um fanfarrão e não prestava contas a esta casa. E o olhar da Ana Maria Schneider como enfermeira, bem estudada, capacitada por essa secretária de saúde. Depois pediu que protocolasse um projeto de lei que constava algumas assinaturas e era de conhecimento do líder do governo e que iria discutir no Colégio Líderes. Também elaborou, explanativamente, a tenente à lei de acesso à informação, que fora em cima de uma lei federal municipalizada pelo ex-prefeito Rodrigo Neves, e que a referida à lei permanecesse a ser discutida entre os que votaram o requerimento até 2022. Solicitou que, na reunião da próxima segunda-feira, o Colégio Líderes gostaria que os senhores edifes pensassem e apresentassem uma nova metodologia de requerimentos nessa casa e que fosse uma metodologia de modernidade legislativa, que tivesse o diagnóstico melhor. Vereador Henrique Fênix, Rodrigo de Carvalho, Pipico e Jonathan Andres se manifestaram na forma do à parte. Essa ata foi oficialmente registrada nos anais da Câmara Municipal, não havendo mais nada a tratar. O senhor presidente encerrou a presente reunião às 19h, marcando a próxima reunião para o dia 18 de abril, hora de mental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi levada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Registrar para o vereador Fênix, já verei de Casola, já fiquei, vereador Marcos Sabino, vereador Renato Cariello, mais algum colega? Cariello, desculpe. Vereador Jonathan Anjo. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói. Queria que eu traí a mesa de leitura das comissões permanentes. Pauta do dia 18 de abril de 2023. Resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Projeto-lei 039-2023. Institui o Programa Municipal de Vigilância e Monitoramento da Rede Municipal de Ensino. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto-lei 040-2023. Revoga o artigo 4º e 5º da Lei Municipal 3766-23. Autor, vereador Andrigo de Carvalho. Projeto-lei 041-2023. Dispõe sobre horário de trabalho especial aos servidores estatutários do município de Niterói e das outras providências. Autor, vereador Folha. Projeto-lei 042-2023. Asegura os alunos ou alunas com deficiência e síndrome de doenças raras na rede municipal de literária prioridade no procedimento de matrícula e garantia de vaga próxima à sua residência. Autor, vereador Folha. Projeto-lei 043-2023. Dispõe sobre validade indeterminada aos laudos médicos que a teste de deficiência permanente para fins de acesso aos programas de serviço público municipal e das outras providências. Autor, vereador Folha. Projeto-lei 044-2023. Dispõe sobre a realização de exame preventivo de câncer em servidoras públicas e das outras providências. Autor, vereador Folha. Projeto-lei 045-2023. Dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2024 das outras providências. Mensagem executiva 03-2023. Projeto-lei 046-2023. Dispõe, altera a lei 3474 de 7 de fevereiro de 2020 para instituir o calendário oficial da lei da cidade de Niterói no mês de maio, furta-cor. Dedicado a ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção à saúde mental materna. Autor, vereador Benibrioli. Projeto-lei 042-2023. Conceito-lei do cidadão Benemérito, ilustríssima Ilma Gabriela Nasser. Autor, vereador Marcos Sabino. Indicação 821-2023. Sugere poder executir providências para a construção de três quebras malas no endereço da Rua Sapinta, em frente, ao número 496 Barreto. Autor, vereador Milton Kau. Indicação 822-2023. Dispõe o poder executivo colocação do tráfego Calmen na Almeida Carolina, na Almeida Carolina e Caraí. Autor, vereador Paulo Eduardo. Indicação 823-2023. Sugere o executivo atrás do órgão competente com profetia, varreção da limpeza toda a extensão da Rua Paulo Alves. Autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 824. Sugere poder executir o dezenove a instituição da caixa de esgoto da Rua Doutor Custódio Estevam. Santa Bala. Autor, vereador Dato Poli. Indicação 825-2023. Sugere a Prefeitura inteira que faça a reforma do campo, futebol, Palmeira Fonseca. Autor, vereador Leonardo Leonardo. Indicação 826-2023. Sugere o poder executivo providenciado por uma órgão competente servido de troca de lâmpadas postas na energia na Travessa Odete. Autor, vereador Jornal Andes. Indicação 828-2023. Sugere o poder executivo atrás do órgão competente colocação do Boca de Louro na Avenida Doutor Lúcio Rodrigues. Picanço, autora do 330. Itaipu, autor, vereador Daniel Marques. Indicação 828-2023. Sugere o poder executivo através do órgão competente capina colocação através do campinho localizado na estrada fazendo o sapê. Autor, vereador Daniel Marques. Indicação 830-2023. Sugere o poder executivo que providencie para a orientação asfalto, saneamento, base em toda extensão da rua Ogeman Correia da Silva e Itaipu, autor, vereador Emmanuel Rocha. Indicação 831. Solicito o poder executivo em sua prova e providencie para a orientação asfalto, saneamento, base em toda extensão da Avenida Doutor 7. Autor, vereador Emmanuel Rocha. Indicação 834. Solicito o poder executivo para a orientação asfalto, saneamento, base em toda extensão da rua do jornalista Antônio Rodrigues, autor, vereador Emmanuel Rocha. Indicação 837-2023, sugere ao Poder Executivo medidas para garantias do cumprimento do cronograma de obras do DENAR e pavimentação do Engenho do Mato. Autor, vereador, professor Túlio. Indicação 839, sugere ao Poder Executivo, município de salada, trabalhador competente, seja solicitada a construção de sarjeta na rua Pedrami Costão, autor, vereador, Renato Cariello. Indicação 842, sugere ao Poder Executivo, município de salada, trabalhador competente, seja solicitada a construção de sarjeta na rua Pedrami Costão, da providência contra a capina, roçadeira e limpeza, atravessador, autor, vereador, Renato Cariello. Indicação 850, sugere ao Poder Executivo, município de salada, através do órgão competente, que seja solicitada a providência contra a capina, roçadeira e limpeza, extensão da rua F, autor, vereador, Renato Cariello. Indicação 851-2023, sugere ao Poder Executivo, município de salada, nitrante, processo de estudo, técnica, colocação de sinalização semáfora, 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 na rua Marquês de Paraná. Autor, vereador, Leandro Portugal. Indicação 852, sugere ao Poder Executivo, município de salada, sugere à Prefeitura, indrante, fiscaliza a falta de ônibus, que gera lotação e longas esperas pela aviação brasileira. Autor, vereador, Leonardo Giordano. Indicação 853, sugere ao Poder Executivo, implantação de hortas comunitárias em áreas do município de interói, além da escola pública. Autor, vereador, Daniel Marques. Indicação 858, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, realização de obras e serviços de recuperação de toda a estrada, engenheiro Pacheco Carvalho. Penultivo, autor, vereador, Daniel Marques. Indicação 862, sugere ao Poder Executivo, municipal, através do órgão competente, que seja realizada a obras e serviços de recuperação de asfalto, na estrada, ao Serbídeo Espino. Penultivo, autor, vereador, Daniel Marques. Indicação 863, sugere ao Poder Executivo, municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a reforma da área compreendida pelo campo, incluindo o antigo vestiário, alambrado e implementação da grama sintética na comunidade do Palácio Autor, vereador Casota. Indicação 864, 2023, sugere ao Poder Executivo, pintura asfáltica, na rua Everton Xavier, sinal do CIEP, Vaz das Arrimotas, ao seu operador Pipico. Indicação 870, sugere ao Poder Executivo, municipal, providência junto ao órgão competente, repara da caixa de passagem, gordo na Avenida Prínio Gomes Filho, Vaz das Arrimotas, autor, vereador Pipico. Sr. Presidente, expediente para votação, moção 402, envia moção de aplauso ao empresário Marcelo Abraão Messias, autor, vereador Casota, moção 403, moção de aplauso ao Barracão de Pesca, na Prainha de Piratininga, autor, professor Túlio, moção 404, 2023, moção de aplauso à Carolina Pontiguara, autora de autoria do autor, professor Túlio. Sr. Presidente, expediente para votação. Em votação de moções, vereador, acho que a prova permaneça como estão aprovados. Antes da iniciação, queria convidar todos, infelizmente, um minuto de silêncio, a vereadora vítima dos convidados de nosso país. Passou, presidente. Obrigado. 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 Rapidamente, só uma comunicação do vereador doutor Nazar, presidente, quadro febril, do início, em 10 de abril, até a presente data. Assinado pelo doutor Paulo César Viana, Nefrologia. Vou pular o requerimento do vereador Leonardo Giordano, que ele não se encontra presente na sessão. Requerimento 07, vereador Paulo Eduardo Gomes, requer a realização de audiência pública para tratar sobre a paternidade municipal Alzira Reis e suas condições de funcionamento e atendimento a gestantes e parturientes. Está certo? dia 27 de fevereiro de 2023. Mantém? Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Vereador, se a prova levantem a mão. É a audiência pública do vereador Paulo Eduardo Gomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprovado o requerimento. Requerimento 017, 2023. Também não vou colocar em votação que a vereadora não está presente. Requerimento 026, do vereador Fabiano Gonçalves, requer à mesa diretora a constituição de comissão especial para discutir questões sobre o complexo esportivo do Caio Martins. Retirado? Está retirado de pauta. 030, do vereador Douglas Gomes, requer ao gabinete do prefeito, concorre para a Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde a Copa Integral dos Autos de Historia do Corpo de Bombeiros dos Hospitais e Policlínica Municipais. Em discussão. Som aqui, por favor, à minha esquerda, do vereador Douglas. Por favor. Som. Aumenta um pouquinho, por favor. Não tirarei o som de Vossa Excelência. Fica tranquilo. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Esse requerimento, presidente, é o de número 030, e eu faço um pedido à Vossa Excelência que retire de pauta, pois eu já fui respondido através do ofício, como eu informei aos demais vereadores. Nosso gabinete tem feito um trabalho que é de encaminhamento de ofício e logo após um envio de requerimento de informação e eu gostaria de fazer questão aos vereadores para trazer a informação que foi passada. do que esse requerimento pede, vereador Túlio? Peço licença aqui ao vereador Fabiano, só para colocar aqui. Eu questiono, eu pergunto e peço os laudos do Corpo de Bombeiro dos hospitais e policlínicas daqui do nosso município. E eu recebi a resposta. Hospital Municipal Carlos Tortelli, processo encontra-se em análise, ou seja, funcionando sem laudo do Bombeiro. Hospital Getúlio Vargas Filho, Getulinho, encontra-se em análise. Foi requerido agora, dia 17 de março, tá, Túlio? Deram entrada agora no Bombeiro. O hospital já funciona há quantos anos? E estava funcionando sem laudo, continua sem laudo, vereador Manoel Rocha. Então aqui está em análise. Hospital Oceânico, ainda será autuado processo administrativo específico para elaboração do projeto de prevenção contra incêndio e pânico, ou seja, o hospital mais novo de Niterói, municipal, funcionando sem laudo do Bombeiro. Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, também funcionando sem laudo. Estão aguardando um processo de instalação de alguns equipamentos a fim de solicitar o certificado de aprovação. Maternidade Alzira Reis, em obra, né, e depois dessa obra eles falaram o seguinte, posteriormente vamos solicitar o certificado de aprovação, ou seja, também funcionou até o ano passado, né, se não me engano foi fechado esse ano para reforma, ano passado, não me engano, funcionando sem laudo de Bombeiro. Unidade de Urgência Mário Monteiro, aguardando, né, o procedimento de instalação também de alguns procedimentos ali, alguns equipamentos, mas também permanece sem laudo. Policlínicas, presidente. Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, fica ali em frente ao Sabão. Em 2023. Aguardando também um projeto, a instalação de equipamentos, para que depois possam solicitar o certificado de aprovação. Policlínica Regional Sérgio Arouca, da mesma forma, funcionando sem certificado de aprovação. Policlínica Regional Guilherme Taylor Marche, que fica ali na Desembargador, aguardando a instalação de equipamentos, para que depois disso, possa ser feita a solicitação do certificado de aprovação, funcionando sem autorização do Bombeiro. Policlínica do Largo, mesma coisa, em análise, presidente, já deram entrada lá no Corpo de Bombeiro, e está em análise. Policlínica Regional de Itaipu, mesma coisa, aguardando, aguardando atendimento. Por que eu estou sendo repetitivo, mas eu acho importante a população que está nos assistindo, entender, vereador Renato Cariello, que as unidades de saúde do nosso município estão funcionando sem o laudo do Bombeiro. Então, Policlínica de Itaipu, aguardando a certificação, não deu nem entrada. Policlínica Regional, Renato Cariello, da Engenhoca, já deu entrada no laudo do Bombeiro, só que está em análise. Policlínica Regional do Barreto, aguardando a instalação de equipamentos para que depois disso possa solicitar o certificado de aprovação. Não deram nem entrada. Policlínica Regional de Piratininga, aguardando também o laudo, aguardando instalações para que depois possa dar entrada no certificado de aprovação. Policlínica de Especialidades e Atenção de Saúde da Mulher, Malu Sampaio, mesma coisa, presidente, sem o laudo do Bombeiro, aguardando certificado de aprovação. Policlínica de Especialidades Silvio Picanço, também sem laudo do Bombeiro, sem o certificado de aprovação. Esse documento foi encaminhado para mim no dia 10 de abril, assinado pelo senhor Ramon, coordenador do Núcleo de Engenharia e Arquitetura. Ou seja, todas as nossas unidades de saúde do nosso município estão sem o laudo do Bombeiro. O vereador Emanuel disse que o Bombeiro está trabalhando pouco, porque eu não entrego os laudos. Então, eu li 20 unidades. Dessas 20, a Prefeitura deu entrada em 4, 5, que estão, de fato, demorando. Mas as outras, as outras 15, vereador Dado, as outras 16 unidades, sequer deram entrada no Corpo de Bombeiro. Sequer. Vereador, dá uma parte rapidamente? A parte concedida, vereador. Bem rápido. Primeiro porque eu fiz um requerimento muito parecido com o de Vossa Excelência. Então, eu gostaria que fosse registrado em ata que eu estou retirando aqui o meu requerimento. Qual o número, vereador Túlio? É o requerimento 55 de 2023. Faz praticamente as mesmas perguntas que o requerimento do vereador Douglas. Então, como já está sendo respondido aqui, eu estou retirando. E eu queria fazer uma observação importante sobre esse certificado do Bombeiro. Não sei se vocês assistiram, mas eu recomendo que assistam a série da Boate Kiss. Por que vale a pena? Porque não é só uma série dramática. É uma série que mostra todas as questões burocráticas relativas à boate. E por que eu sempre cito essa boate aqui? Porque o Corpo de Bombeiros foi antes do acidente, antes de ter acontecido o que aconteceu, e falou para o dono da boate, essa boate não pode funcionar. vocês precisam fazer uma intervenção para que o certificado do Bombeiro seja garantido. Então, o que o Bombeiro diz? O Bombeiro chega lá e fala assim, olha, se tiver um incêndio aqui, não vai dar para as pessoas fugirem. Então, vocês precisam de uma obra, de uma intervenção. Então, por que a gente está trazendo a discussão da boate para cá? Porque as escolas do município, e aí, vereador Fênix, são 94 escolas no município. Dessas 94, apenas 3 têm o certificado de bombeiro. 91 não tem. O que a gente quer dizer com isso? Que se tiver qualquer problema nas nossas escolas, se tiver incêndio nas nossas escolas, ou se tiver qualquer outro problema, que a gente vai precisar evacuar a escola, só 3 escolas, o bombeiro chegou e falou assim, olha, essa escola está preparada. Então, assim, isso é grave. E aí, quando o bombeiro chega lá, ele fala, olha, vocês têm que fazer a intervenção. Só que a intervenção não está sendo feita, não foi feita nas escolas. E é por isso que, provavelmente, esses laudos estão em análise. Em análise, porque o bombeiro chegou e falou, olha, você precisa fazer essa obra, aquela obra, para que a gente dê o certificado. Aí a prefeitura não faz, aí o bombeiro deixa em análise, vai ficando em análise. Só que a importância disso... Gente, a gente está em 2023, a gente está no século XXI. Não dá mais para a gente fazer as coisas de qualquer maneira. Não dá mais para a gente empurrar com a barriga. A gente está falando das nossas crianças. E a gente está falando, infelizmente, de escolas que podem pegar fogo. Por exemplo, a Escola Municipal Santos Dumont, semana passada, pegou fogo. Eu fui lá, assim que eu soube, eu fui lá. O caos na escola, o caos na escola. Ainda bem que nada aconteceu com nenhum aluno, com nenhum profissional da educação. Mas a escola não tem certificado. Então, vamos acelerar esse processo. Então, o requerimento é sobre saúde, mas eu queria trazer aqui prédios públicos onde nós atendemos a nossa população precisam ter o certificado do Bombeiro. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, V. Exª tem um relatório das escolas que estão sem laudo? Sim. Então, eu já peço que retire de pauta o meu requerimento de número 31 que fala relacionado às escolas, presidente. Então, peço que o vereador Tulli me encaminhe. Eu também te encaminharei. 31, só um minutinho, taquicrafia para registrar que o requerimento 31 do vereador Douglas Gomes está sendo retirado a pedido do autor e o 55 a pedido também do autor, professor Tulli. Isso, eu vou compartilhar com os demais parlamentares essa resposta. Presidente, para concluir, nós temos unidades daqui do nosso município, unidades de saúde, vereador Daniel, que estão sem laudo, como eu acabei de ler uma a uma. Carlos Tortelli, Getulinho, Orense de Freitas, Hospital Oceânico, Hospital Psiquiátrico, Maternidade Alzeira Reis, Unidade Mário Monteiro, Policlínica Carlos Antônio da Silva, Policlínica Regional Sérgio Arouca, Policlínica Regional Guilherme Teilon, Policlínica Regional do Largo, Policlínica Regional de Itaipu, Policlínica Regional da Engenhoca, Policlínica Regional do Barreto, Policlínica Regional de Piratininga, Policlínica de Especialidade de Atenção da Mulher, Malu Sampaio, e a Policlínica de Especialidade Silvio Picanço. São 10 unidades, todas funcionando sem o laudo do bombeiro, presidente. E vale lembrar, isso não começa agora. Estamos falando de um governo que está no poder da cidade há quanto tempo, vereador Daniel? Há 10 anos, pelo menos. É o mesmo grupo político, é o mesmo grupo que vem aqui defender que Niterói está passando por intervenções, por obras e mais obras e mais obras, e não consegue atender uma especificação do bombeiro. Porque o que está em análise é porque a prefeitura não se adequou, não é porque o bombeiro não teve celeridade, não foi lá dar resposta, não é por isso. Teve uma vistoria, o bombeiro falou, essa escada não pode estar aqui, estou dando exemplo, tem que retirar. A prefeitura não retira, não atende a orientação do corpo do bombeiro, com base nisso, não é respondida no que diz respeito ao certificado de aprovação. E não estou falando só das pessoas doentes. Como foi dito, as escolas do município estão sem laudo. Será que a gente está entendendo a seriedade? Há três semanas, nós vimos um colégio particular pegar fogo. Há três semanas. na Gavião, o pessoal tem graças a Deus que foi no domingo. Não tinha aula, não tinha praticamente ninguém na escola. Agora, meus amigos, a gente está discutindo que as escolas do município, os hospitais da cidade não têm laudo, são as nossas crianças. São as pessoas que estão sendo consultadas nos hospitais. Como agora, Carlos Tortelli lotado, porque não tem médico suficiente para atender a população. Isso é sério, presidente. Isso é grave. Eu retirei o meu requerimento de informação de pauta porque eu já fui respondido. Mas nós precisamos, vereador Túlio, vereador Daniel, pressionar para que o governo se movimente. Para que o governo dê uma solução imediata. Eu duvido, vereadores aqui que são donos de empresas, eu duvido se você não apresenta o laudo do bombeiro se você pode funcionar. Você não pega o alvará, o vereador Fabiano está completando. Agora, o governo é um tigrão com o empresário e uma tiu-tiuca com ele mesmo. Porque ele pode pular a própria lei. Ele pode abrir mão da própria lei. Mas o empresário não. E aqui a gente não está consignando nenhum direito a mais ao empresário. Tem que cumprir. mas o governo deveria ser o primeiro. O primeiro a cumprir todos esses quesitos, presidente. Então, fica essa cobrança ao plenário e a gente precisa de fato, talvez, até montar uma comissão para pressionar. Pressionar para que tão logo, presidente, todas essas questões tanto da saúde pública daqui no nosso município como principalmente das nossas escolas daqui da cidade. Obrigado. Senhor presidente, bem breve, uma vez que foi retirado, no mérito, eu quero concordar com o Douglas, com tudo, vereador Douglas, e dizer que talvez o primeiro sinal nosso poderia ser mesmo uma indicação para a prioridade nisso com a casa assinando, os 21, porque acho que ninguém é contra a gente resolver um problema dessa magnitude. Amanhã acontece alguma coisa, é o peso na consciência de todos nós aqui. Então, vamos dar ciência para eles que a gente acha isso importante, manda fazer lá pelo mandato e todo mundo assina, eu acho que é uma solução pelo menos para marcar a posição. E, presidente, eu queria falar aqui sobre algo que me chamou a atenção. Olha como o governo várias vezes, Túlio, vereador Túlio, deixa a casa num desconforto enorme e aí ela decide o que ela quer responder. Olha o que aconteceu agora. Você consegue perceber quando o vereador é pressionado, aí os colegas vereadores da base, às vezes são, recebem uma sugestão de votar contra e tem algo que já foi até respondido. Tenho certeza que se fosse pautado, talvez por alguma decisão política, ia votar contra algo que já foi respondido. Vocês entendem quando a gente senta no colégio de líderes e fala essa responsabilidade não é nossa? Dá para perceber quanta coisa que passou aqui que foi respondido por outro instrumento? Ouvi ofício, ouvi uma visita que a gente vai lá e tira cópia no balcão, ou consegue, ou atualiza no portal, e aí fica a Câmara tentando avocar uma resposta de ser o guardião do que a Prefeitura quer ou não quer tratar. Eu estou, assim, muito surpreso com essa resposta. Acho que tem que dar parabéns à Prefeitura, porque é uma resposta horrorosa, mas não se furtou de dar para os vereadores. Ó, temos problema, o problema está aqui. E vamos ajudar a resolver, vereador, como é que faz? Quem liga para o comandante do batalhão, porque pode ser que tenha lá alguma coisa parada e a gente vai lá e perturba. Nosso papel também é esse. Então, presidente, eu vim falar nesse caso específico que olha como a casa às vezes é usada para blindar algo que às vezes já pode ser respondido e por isso a tese que os requerimentos devam ir automaticamente, porque é um direito e aí não vou repetir o que eu já falei aqui em todas as sessões, mas resumindo, publicidade é um princípio constitucional, direito de acesso à informação é uma lei de aplicação nacional, o município tem uma lei de acesso à informação, tem a repercussão do STF, nada mais justo que a alteração do regimento para que venha, como vossa excelência, presidente, levantou no colégio de líderes de ofício o livro de pontão e a vontade e apresentou essa solução que a gente acha fantástica que vai resolver esse problema. Então, isso é um exemplo. Quantas coisas a gente acaba mandando ofício, faz requerimento, manda outro ofício, aprenda outro requerimento e aí a resposta vem no ofício, vereador Fabiano. E isso é muito, é botar na nossa conta algo que não é papel nosso. Nosso papel é blindar os colegas, a gente tem que ter coleguismo entre nós quando qualquer um de vossas excelências quer saber qualquer coisa, claro, dentro da lei, se for público, a gente não está aqui para defender excesso, mas se é pedido corriqueiro, coisa que tem que estar no acesso à informação, esse é o nosso papel, mandar para a prefeitura e a prefeitura vai responder como quiser. Nesse ponto, está de parabéns, independente da resposta de ser horrível, ela explicou que tem um problema, que está buscando resolver. Então, presidente, quis usar essa fala para mostrar o quanto é importante. Obrigado. nesse tema ainda e fazendo uma observação, muitas das vezes, vereador Douglas, vereador Daniel, essa burocracia estatal causa problemas que vai repercutir no ordenador de despesa, porque retirar, emitir uma licença do corpo de bombeiros para o imóvel antigo é quase que impossível. A lei do bombeiro foi mudada agora em 2000, salvo melhor a juíza, em 2019. Eu duvido, duvido, tirando o prédio com o oceânico, que é recente, nenhum equipamento, nenhum equipamento público municipal de Niterói hoje se enquadra. Eu falo isso porque nós estávamos com um projeto prestes a ser encaminhado para o urbanismo e nós tivemos que retirá-lo, contratar uma empresa para refazer o projeto lá da igreja nas novas normas do bombeiro e mudou a berça. Então, presidente, é importante que a gente tenha essa percepção, Douglas, porque tem que haver por parte também do bombeiro, da polícia, do bombeiro militar do Rio de Janeiro, uma, um entendimento do que é possível, porque vai ter local que não será possível adequar e tem que se pensar em soluções. Na maioria dos casos, a solução é o TAC mesmo. Sim. Acontece isso, por exemplo, aconteceu no Caio Martins, porque, por ser um equipamento muito antigo, isso é a grande maioria na cidade. É verdade. Para concluir, presidente, eu queria registrar a presença aqui hoje dos nossos servidores, agentes de trânsito amarelinhos com o novo uniforme que serão facilmente vistos agora na cidade, trabalharão em destaque uniforme na cor amarela, a parte superior e preto na parte inferior e padrão, um padrão que está sendo utilizado por todo o Brasil, os agentes de trânsito agora estarão bem distinguidos em relação aos operadores da NIT Trans. Os operadores da NIT Trans continuam com aquele colete branco com as listras laranjas e os nossos nobres servidores estatutários, agentes de trânsito do município, estarão ali devidamente reconhecidos com essa cor vibrante desse amarelo ouro, né, onde nós teremos total carinho por vocês e temos certeza que não apenas os uniformes, mas todo o EPI, toda a estrutura para vocês desempenharem o trabalho de vocês vai ser uma causa de luta dessa casa. Parabéns a todos da pessoa do Espetor Wagner, eu saúdo a todos os 30 servidores, agentes de trânsito do município de Niterói. Vamos fazer uma parte, vereador. Vontade, vereador, vou dar o nome da placa do meu carro. Presidente, vamos fazer uma parte rapidinho do vereador. Paulo, rapidamente, aproveitar a oportunidade da fala de V. Exª, saudar aqui o Wagner, o Espetor-Geral, Wagner, que está sempre aqui conosco, reivindicando e cobrando todos nós vereadores e todos os agentes de trânsito, saudar o prefeito Axel Grael também por essa iniciativa. Mas, acima de tudo, Wagner, saudar também o melhor secretário de administração que Niterói já teve, Fabiano Gonçalves, que foi responsável. Menos, menos. Assim está combinado. E, Wagner, calma. Teve uma participação, Wagner, de fundamental importância para que isso acontecesse e a gente não poderia aqui deixar de fazer uma fala do vereador Fabiano. Obrigado. Presidente, rapidinho, só uma breve parte, eu sei que eu vou atrapalhar o vereador Paulo, claro, parabenizar os agentes que estão aqui presentes, mas também gostaria de parabenizar a promotora Renato Scarpa pela abertura do inquérito. Quem é a sua senhora? Através, a promotora do Ministério Público, né, que através do seu, da sua movimentação, né, através dos relatos, reclamações dos próprios agentes, do vereador Paulo, de outros parlamentares, abriu inquérito referente à forma que esses agentes, eles eram tratados, não tinham EPI, não tinham uniforme, utilizavam o carro da NIT Trans, utilizavam o uniforme da NIT Trans, ou seja, dos operadores de trânsito, e através dessa movimentação, graças a Deus, o Axel Grael, pelo menos uma vez na vida, decidiu resolver o problema, e hoje nós temos os agentes devidamente uniformizados, mas isso é parte do problema. Falta fazer concurso para que a gente tenha mais pessoas preparadas e adequadas conforme diz a Constituição, sendo agentes de trânsito com poder de autuar no trânsito e não somente com poder de acompanhar e de ficar apitando como infelizmente a gente tem muitos trabalhadores, mas que infelizmente, como mostra no inquérito, isso não está presente e adequado no que diz a Constituição. Obrigado. Presidente, antes de entrar no assunto que é a segurança e corpo de bombeira nas unidades de saúde e hospital, eu gostaria de, a parte, a rasgação de seda que faz com que muita gente da população acha que política é mentiroso e puxa o saco um do outro, etc. Mas eu falei de coração, Paulo. Ah, de coração, eu não tenho certeza, você nem ia na hora que falava. Mas foi boa a intervenção, a intervenção do vereador Fabiano Gonçalves, porque a gente fica sabendo que a cor amarela é uma cor padronizada no Brasil inteiro, não é isso? E não, e não porque diante das dificuldades que os agentes têm amarelado. não é? Eles não amarelaram. É uma cor, é uma cor adotada no Brasil inteiro, senão o pessoal ia pensar que eles, diante de tanta dificuldade para trabalhar, eles amarelaram para o compreto. Olha só. Registrado pelo vereador Leandro Portugal. em especial, queria fazer uma intervenção em especial diante das colocações feitas pelo vereador Douglas e pelo meu companheiro de bancada Túlio. Vou ler aqui uma matéria daqueles que vocês dizem que eu sou sócio do Globo. Ministério Público investiga hospitais de Niterói sem aval do corpo de bombeiro. 28 de novembro de 2019, nós estamos em que ano? 2023. Inquéritos foram abertos contra os hospitais de clínicas Alameda, Geraldo, Ingá, Santa Marta. Unidades municipais também são alvo de representação. O ministério, estou falando de novembro de 2019, Túlio. Olha como é que o problema se arrasta e não tem solução. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da promotoria de defesa do consumidor e do contribuinte, abriu investigação para apurar possíveis irregularidades na prevenção contra incêndios nos hospitais Santa Marta e Santa Rosa, Hospital das Clínicas Alameda, onde meu filho mais velho inclusive nasceu, no Fonseca e no Hospital Geraldo Ingá, administrado pelo nosso colega vereador. Nasceu lá também? Nasceu lá também? A antiga Casa Santa Rita de Cássia. Sim, do ex-prefeito Valdemir de Bragança. O inquérito foi aberto a partir de representação feita pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Saúde, coincidência, não é? Foi vogueiro, da Câmara Municipal. Essa palavra não existe aqui. Essa palavra não existe. Após reportagem do Globo Niterói de setembro, denunciando que os três hospitais não tinham aval do corpo de bombeiro para funcionar. Estamos falando de novembro de 2019. Junto ao parlamentar, o deputado estadual Flávio Serafini e o vereador Renatinho, Renatinho nem está mais entre nós, também abriram uma representação conjunta na promotoria de tutela coletiva e defesa da cidadania contra a prefeitura em razão das unidades municipais. Carlos Tortelli, Estou falando de novembro de 2019, nós estamos em abril de 2023, caminhando para maio. Orencio de Freitas, Getúlio Vargas, filho Getulinho e Hospital Psiquiátrico de Juru Juba também não contaram com o certificado de aprovação da corporação. Estamos falando de 2019. Agora, mais um interessante vem a seguir. De relevante, Túlio e Douga, dessa matéria eu já selecionei. agora vamos ver uma matéria de 2020. Mais recente, porém, 2020. Ela é uma matéria também em sociedade com meus sócios do Globo Niterói que é o seguinte, a rede pública de Niterói, Douglas e Túlio, a rede pública diz que está tomando medidas. Que medidas são essas? Ou foram essas? 2020. Após a matéria do Globo Niterói publicada em setembro do ano passado, a comissão de saúde presidida pelo vereador tal, encaminhou o requerimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, cobrando a adequação das unidades. O inquérito chegou a ser aberto, mas foi arquivado quando a Prefeitura, olha só, Douglas e Túlio e os demais companheiros, o inquérito foi arquivado quando a Prefeitura contratou uma empresa para realizar os projetos de regularização das unidades. a secretária era a Maria Célia. Então, no caso dos hospitais Douglas, o governo contratou empresas para fazer projetos gerais de adequação. Os projetos, pessoal, não saíram do papel. Ouviu, Andrigo? Por isso que a tarefa de líder de governo é uma tarefa complicada. Porque nós estamos discutindo em abril de 2023 algo que em 2020, na gestão da Maria Célia, secretária de Saúde, empresas foram contratadas para fazer projetos de adequação para obtenção de certificação do Corpo de Bombeiros em 2020. Nós estamos em 2023 e os projetos contratados pela Maria Célia na época não saíram do papel. Nós contratamos empresa para fazer, nós, que eu digo município, empresa para fazer, já que a IMUSA não se presta a papéis dessa importância. Então, a saúde contratou empresa para fazer o trabalho, os projetos foram contratados, foram feitos e não saíram do papel. Então, na verdade, na verdade, aquilo que é denunciado como se fosse algo que estivesse acontecendo agora, não, está acontecendo há muito tempo e, apesar de todos os inquéritos e das pressões, as coisas não saem do papel e a gente continua tendo. E aí, cabe uma pergunta que eu estava perguntando, eu estava fazendo aqui para o Túlio e eu acho que o Andrigo pode esclarecer. Eu tenho dúvidas, Douglas, se é a direção da escola que, na realidade, tem que organizar a educação das crianças, tem que se dedicar a garantir uma boa merenda, condições seguras de trabalho, tenho dúvidas que deveria ser o secretário ou o diretor da escola ficar de olho se, sabe, é um negócio na minha cabeça é complicado. Ou que o diretor de um hospital tivesse que ele estar atento se as condições de segurança em relação a incêndio e etc. estão adequadas. Ou, e aí é um pedido que eu faço ao líder do governo, porque eu mesmo não tenho a resposta, a quem caberia em nome do governo cuidar da segurança contra incêndio e demais aspectos de segurança para as unidades públicas do governo como um todo, sejam de saúde e educação. Seconcer? Não sei. Emusa? Não sei. Secretaria de governo? Não sei. Defesa civil? A gente precisa saber porque, na minha cabeça, é muito complicado no ambiente que a gente está vivendo. Por exemplo, com ameaças e ataques de maluco querendo matar a criança na escola, atacar a professora, etc. Além de todas as preocupações político-pedagógicas que uma direção de escola tem que ter ou uma unidade de saúde tem que ter, tem que também se preocupar com algo que poderia, por exemplo, ser tratado pela defesa civil. Se a defesa civil tem condições, eu estou pensando alto é que se a defesa civil tem condições de verificar a segurança de uma determinada instalação, de uma determinada casa, por que não a defesa civil trabalhar e articular em nome do governo a segurança estrutural das instalações tanto da saúde quanto da educação? Lembrando que o secretário de defesa civil é um coronel do bombeiro, o coronel Wallace. É um currículo excepcional, um trabalho simplesmente incrível todos os anos de corporação. Tem feito um bom trabalho à frente da defesa civil, claro, é travado naquilo que não compete, mas eu acho, presidente, que tanto Vossa Excelência como presidente da Comissão de Saúde e o Sabino, presidente da Comissão de Educação e o Túlio, vice-presidente, acredito que a gente possa fazer um convite ao coronel Wallace e trazê-lo para esse debate, para que ele possa dar a sua visão do que cabe, do que compete a ele e a gente possa fazer as devidas cobranças. Peço apoio do líder do governo, hein, André? Para que a gente faça essa conversa com o coronel Wallace, que é bombeiro militar, é coronel do corpo bombeiro, é secretário de defesa civil, eu acho que ele é a pessoa ideal e mais qualificada para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Eu já estive com ele, só que o ideal é ele vir nessa casa para que a gente consiga conversar com os demais vereadores sobre exclusivamente desse tema dos laudos tanto dos hospitais como das escolas. Eu concordo com a proposta, porque o que na minha cabeça é complicado é imaginar que a direção da escola ou a fundação de educação ou a direção de um hospital ou a fundação de saúde tenham que se preocupar com aspectos de natureza técnica que mais adequadamente poderiam ser encaminhados pelo secretário de defesa civil. Nós temos um secretário que é, desde que eu sou vereador, o mais dedicado, um dos mais competentes secretários de defesa civil, talvez, do estado do Rio. O Wallace é um militar bombeiro extremamente dedicado que tem ajudado o governo a qualificar a atuação da defesa civil no nosso município e eu acho que caberia ao governo discutir com a defesa civil a responsabilidade geral pela segurança predial de todas as instalações e não ficar com o secretário de educação ou secretário de saúde. Ele, articulado, quem sabe, com a Seconser, pudesse ter uma visão geral da qualidade da segurança estrutural das nossas instalações e adotar providências que pudesse tirar essa carga das direções das escolas e das direções das unidades de saúde. Continua a discussão, vereador Marcos, a família para discutir. Eu vou, eu me comprometo em entrar em contato com o secretário Wallace, com quem eu tive uma relação muito próxima enquanto presidente na Fundação de Arte e vou conversar com ele sobre isso. Eu acho muito pertinente a nossa preocupação, com a preocupação do líder Andrigo também, a gente ter uma posição o mais breve possível sobre esse assunto, ok? A única coisa que eu acho é o seguinte, o Wallace não vai fazer nada se o governo não definir que a responsabilidade funcional por cuidar da segurança estrutural das nossas unidades, se não for atribuído a ele de maneira organizada e estruturada, ele não vai fazer, porque ele não vai se intrometer, ele vai ficar no pedaço dele. Nós é que achamos que o governo poderia pensar em dar essa responsabilidade ao nosso secretário de Defesa Civil para que ele cuidasse de todas as instalações, para que a gente não ficasse aqui e o hospital tal está com problema, etc. Ele sabe exatamente o que é e já que a corporação Bombeiros cedeu o coronel Wallace para ele ser secretário, cabe ao governo articular com ele a maneira mais adequada dele contribuir para isso que a gente está discutindo aqui. Ok. Em votação, requerimento 030. Vereador, se aprovam, levantem a mão. Um, dois, três, quatro. Presidente, esse eu já tenho a resposta. Eu pedi para que fosse retirado de pauta. Ah, esse foi retirado? É, o 30, não, para nada não. É para pressionar o governo que não faz o seu papel. Então, retirado de pauta. Por isso que a gente está discutindo, que o governo não faz, não faz, não dá, se adequa ao que o bombeiro pede, a gente tem que discutir. Então, eu pedi para que fosse retirado o 30, porque eu já tenho a resposta, e o 31, o vereador Túlio já tem a resposta. Então, por isso que eu pedi para que fosse retirado. Aí tem que votar o 35. Presidente, eu não estou entendendo dois vereadores que eram tão amigos e tão aliados cotidianamente em quase todas as matérias, passaram agora a brigar em público. O vereador Fabiano Gonçalves, vereador Douglas. Ele quer chegar no requerimento da Águas de Interói, tá, tá foito. Requerimento 17, 2027, vereadora BN Brioli. Requer o Executivo Municipal informação sobre o número de pessoas LGBT e guia mais acolhidas pela Secretaria de Assessão Social e Economia Solidária. Em discussão. vereadora Belizeira, discutiu a matéria. Em votação, vereadores, que é a própria... Levantem a mão. Um, dois, três... Rejeitado o pedido. 035, do vereador Douglas Gomes. Requer ao gabinete do prefeito com cópia para Niterói Transporte e Trânsito S.A., a cópia integral das prestações de contas dos valores arrecadados pelo Niterói Rotativo no ano de 2022. Eu já estou num outro requerimento, mas vou deixar a votação. Obrigada. Obrigada, presidente. Presidente, como eu não expliquei a matéria, eu queria justificar o voto. O requerimento, ele se trata, o que acontece? Em Niterói, na assistência, na saúde, está sendo levantado dados de mapeamento através de uma política nacional para a população LGBTQIA+. Por exemplo, hoje, nas unidades de delegacia no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, tem dados agora de atendimento à população LGBTQIA+. Aqui em Niterói, também está sendo levantado esses dados. Por que está sendo levantado esses dados? Porque está seguindo um catálogo e uma orientação de organizações nacionais e internacionais de atendimento à população LGBTQIA+. aí é muito, sei lá, não é cabível, se é uma política pública existente, o que nós estamos solicitando é que esses dados que já estão sendo mapeados, vereador Sabino, eles chegassem até a casa para que a gente tivesse, inclusive, proporcionalidade dos números que nós estamos trabalhando. Porque, por exemplo, hoje, em Niterói, a gente tem orçamento aprovado, por exemplo, na saúde para a população LGBTQIA+. E a gente precisa desse quantitativo que está sendo produzido já na área de saúde para a gente saber como que a gente vai trabalhar no próximo ano em cima da questão orçamentária, de outras questões, esse mapeamento. É um mapeamento produzido, porém, para a gente ter acesso, a gente precisa fazer um requerimento que são questões burocráticas, né? para conseguir os dados da saúde, fazer um requerimento para a Secretaria de Saúde, dar assistência e assim vai. São dados que já são produzidos, já é lei, a gente só quer acesso a esses dados para o desenvolvimento da política pública. Acho que, inclusive, nem deveria haver votação para um tipo de requerimento desse, mas, enfim, só justificativa de voto. 035, do 2013, vereador Douglas Gomes, requer ao gabinete do prefeito com cópia para Niterói Transporte e Trânsito S.A., a cópia integral das prestações de contas dos valores arrecadados para a Niterói rotativo no ano de 2022. Em discussão, o autor. Presidente, para discutir, essa é uma outra caixa preta, a população de Niterói, pelo menos ao nosso mandato, Henrique Fênix, a população tem pedido informações, esclarecimentos, vereador Paulo, no que diz respeito a esse montante, estamos falando aí de milhões e milhões de reais, que é arrecadado por essa empresa e, de fato, a gente não sabe quais são os direcionamentos desse recurso. Então, o que eu venho pedir, presidente, é a prestação de contas, de fato, do que é feito com o recurso que Niterói rotativo recebe. Vale lembrar aqui, aí aproveito para fazer algumas denúncias, a gente ouve, recebe, através do telefone do nosso mandato, informações de que algumas pessoas que estão trabalhando nessa empresa, ao invés de cobrar o valor de cinco reais na praia de Itaipu, na região oceânica, estão cobrando vinte, trinta reais. Então, isso é um absurdo e a gente precisa saber se, de fato, isso está acontecendo. Se for pego no ato, é prisão em flagrante, mas é muito difícil você flagrar um ato desse. Então, de fato, a melhor forma é ser apresentada essa prestação de contas do Niterói rotativo e, por isso, eu peço aos demais vereadores para que a gente analise e aprove esse requerimento de informação. Obrigado. Continua a discussão. Para discutir, o vereador Daniel Marques. Obrigado, Paulo. Presidente, para discutir, no primeiro mandato aqui nessa casa, a gente fez alguns levantamentos interessantes, Douglas, que quero trocar com a vossa excelência. A gente tem muita demanda, a gente acaba ficando tanto quanto tentando eleger prioridade nessa confusão. Mas eu me lembro que a gente recebeu na época o contrato que depois tiveram vários aditivos e algumas coisas chamaram muito a atenção. O primeiro delas é que esse contrato, Paulo, historicamente, ele foi ajustado pelo Ministério Público. Em dado momento, uma confusão danada, 97,5% do que arrecada fica com a empresa. 2,5% fica com a Prefeitura. que já chamou a atenção, foi, mas 97,5% do que tudo que arrecada fica com a empresa. Tá bom, mas qual é a contrapartida? A contrapartida institucionalizada que previa o contrato era construir as famosas garagens subterrâneas e eram três delas. E isso foi, Paulo, e que ano? Não me lembro agora, eu confundo com a coisa entre 97, talvez, não me lembro. E demorou muito para começar a cumprir a parte dela no contrato, por isso o Ministério Público entrou e tentou fazer um arranjo. E aí, depois, eu não consegui mais acompanhar. Eu recebi aqui a diretora jurídica, tinha demanda dos funcionários que sofriam, não tinham onde fazer xixi, não tinha capa de chuva, não tinha bota, os trabalhadores, uma vez eu participei de uma manifestação com eles, a gente andou daqui até a Niterói Rotativa ali perto da Cantareira, acho que ainda é lá, a sede do escritório, e fizemos uma manifestação lá. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa entender e Vossa Excelência tem razão, o niteróiense quer entender como funciona esse contrato. É simples, cumpriu, não cumpriu, cumpriu quando? Ainda tem condição de trabalho? Porque hoje eu percebo, e Vossa Excelência deve ter aprendido muito sobre o tema por onde passou, tinha essas reclamações de direito trabalhista, tinha uma questão de assédio moral na época que era grave. Os fiscais, vereador Henrique, nessa época, eles eram policiais militares da reserva que passavam apertando os caras que guardavam o carro. Chegou, a gente denunciou isso. Então, eu acho que é importante a gente entender em que pé que está. É aquele famoso quem não deve, não tem, meu contrato está aí, tem segurança jurídica, está funcionando bem, as contrapartidas foram entregues, as garagens foram entregues, tinha previsão de cobrar também o valor da garagem, Paulo, porque tem isso, eles constroem uma garagem, mas também cobram. E outro ponto que eu vejo que me incomoda muito, publica as portarias, vereador Henrique, muito assim, rua tal, decidiu que vai ser literário rotativo, mas beleza, e aí, mas respaldado em que? Quem pediu? Ah, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, a necessidade é real, aí quando você parte para a praia, tem muita coisa que a gente, que eu gostaria, particularmente, eu acho que o niteroense que cobra também quer saber o que acontece nessa empresa. Na minha opinião, tudo que tem dinheiro público deveria ter balancete público, é justo. Não estou dizendo que a empresa não pode ter lucro de maneira nenhuma, estou dizendo que isso tem que ser razoável e que o investimento tem que ter igual proporção para que a gente veja o niteroense usufruir desse serviço. Então, eu quero dizer, Douglas, que tudo que for o niteroense rotativo a gente deve pautar, deve brigar por transparência e deve prestar essa conta para o niteroense que nos cobra. Quantas e quantas vezes a gente discutiu, Paulo, V. Exª lembra disso? No primeiro mandato, a questão do estacionamento, não do estacionamento, mas parar por 15 minutos, em determinado lugar isento de cobrança. Aí você, ah, mas o equilíbrio do contrato, de ter um modelo de carência, chegou uma grávida, dirigindo, não sei, dirigindo, uma pessoa idosa que só vai comprar o remédio na farmácia, pode ou não pode? Se tiver previsão contratual, pode. Então, a gente pode organizar isso para o serviço ser melhor prestado para o niteroense. Então, era essa a minha contribuição, vou votar a favor e eu espero que a gente consiga ter mais ciência de tudo o que permeia em Niterói Rotativo. Obrigado, presidente. Só uma parte, por favor. Lembramos que a gente tem no município uma secretaria que cuida dos estacionamentos, que é a SUTEM, é a Superintendência Terminais de Estacionamento. E o que me estranha é que o contrato da Niterói Rotativo não está sob o crivo da SUTEM. A SUTEM não tem acesso ao contrato. Ou seja, a SUTEM cuida do estacionamento das regiões oceânicas, mas Niterói Rotativo é seconcer, desde Monás. Ela detém todo o poder ali de fiscalização do contrato e a gente, como no caso eu estou falando aqui com propriedades que eu passei pela SUTEM, a gente não tem acesso. Então, eu voto a favor também a vossa excelência e eu acho que isso é uma discussão e a gente deveria ter informação por que esse contrato não está sob o crivo da SUTEM, já que é uma secretaria que cuida especificamente do estacionamento na cidade. Para discutir, presidente, eu acho que essa matéria, nós do comércio, há muito tempo a gente discute a questão do Niterói Rotativo. Tem uma questão de ordem que é muito relevante. Por exemplo, por que o horário de funcionamento só vai até às 18 horas? Se o comércio em Caraí, por exemplo, vai até às 20. Então, primeiro ponto, o horário de funcionamento dos operadores da Literói Rotativo. Esse é um ponto. Lógico, quando você vai para Petrópolis, bem aqui ao lado, você tem um sistema de parklet maravilhoso lá. Você tem só os fiscais ali na Rua Tereza, em volta ali do museu, controlando. Mas você tem a possibilidade de fazer tudo automaticamente pelo totem espalhado por toda a extensão do centro imperial. Na questão das garagens, e que eu quero me deter, salvo o melhor juízo, a obrigatoriedade já eram cinco garagens subterrâneas quando foi feita a concessão. Foi construída uma no centro, ali no centro, já mais no centro, saindo, que é ali em frente o DCE da UF, foi construído com muito custo e a um custo elevadíssimo. A de Charitas, que o doutor Maurício, Deus o tenha um bom lugar, relutou muito e não fazia. E as outras três? Nós temos o Jardim São João, quem já foi em Lisboa, teve a oportunidade de um português. Aqui na Praça da República era precisão também. tem um português aqui, português, português. Você vai em Lisboa, quase todo o centro ali de Lisboa você tem garagem subterrânea, na parte onde tem o mercado da beira. E Niterói tem todas as condições para ter e não tem. Por que não tem? Porque essa empresa não cumpre o que está preconizado no contrato, que é a garagem subterrânea. E aí eu acho que pegando o gancho da garagem subterrânea, nós temos que enfrentar a questão do Jardim São João. Gente, o Jardim São João está uma vergonha. Está uma vergonha. Caiu uma árvore nesse fim de semana em cima de um carro, acabou com o carro. Tem barracas no Jardim São João ali, moradores de rua. Eu tenho falado isso. Agora, como que a gente resolve o problema do Jardim São João? Construção de uma garagem subterrânea. Ah, mas e as árvores aquelas árvores ali vão cair todas. Elas são figueiras, salvo o melhor juízo. Elas não têm raízes profundas. Elas já estão velhas. Elas vão cair. Temos que enfrentar esse problema. Vamos esperar morrer, gente, para poder resolver essa questão? E aí, eis um bom momento. Está aqui o vídeo, olha o estado que ficou o carro com a queda da árvore sábado. Os moradores do centro de Niterói ficaram 24 horas sem luz. Da outra vez, foram 48 horas. O Jardim São João tem 100% de condições de ser uma garagem subterrânea para atender a região central de Niterói. e eu fiz essa indicação e eu já conversei com o prefeito Axel para que as vãs tenham mais três árvores para cair. O Joaquim está me passando aqui. Tem mais três árvores marcadas para caírem no Jardim de São João. É só mais um temporal ou um vendaval. Eu falei com o prefeito a respeito das vãs, as vãs que têm a permissão do DETO, que são intermunicipais, para que parem ali naquela região do Jardim de São João, porque vai oxigenar o centro. Já que não temos mais ônibus na região central, essas vãs têm legalidade para isso. E elas podem, ao invés de ficar lá no Carrefour, longe, parar ali no entorno do Jardim de São João, com a garagem subterrânea e com as vãs, eu tenho certeza que nós vamos viver dias de uma nova, de um rejuvenescimento daquela região central da cidade. Porque não há mais do que se discutir. Gente, eu frequento o centro de Niterói há mais de 23 anos, todos os dias, e as coisas não melhoram. E aqui eu falo, sendo vereador da base, mas chamando a atenção do que está ruim, e está ruim mesmo. O contrato da Niterói rotativo tem essa obrigatoriedade de construir garagem. E por que que não constrói aqui em frente a gente, presidente? Vossa Excelência já viu a quantidade de moradores de rua aqui em frente à Câmara, presidente? Vossa Excelência viu que eles colocaram barraca? Vossa Excelência soube que a PM foi chamada pelo fórum para retirá-los dali? Isso é uma vergonha. Vergonha, não porque eles estão na rua. Também é vergonhoso isso, porque eles tinham que ter uma moradia. Mas vergonha porque a gente não está fazendo absolutamente nada. e a gente tem que encarar o problema, meter o dedo na ferida para resolver, senão nós teremos uma cidade horrível para morar. A região central de Niterói, me presta aqui, Fênix, por favor, ali, o jornal. Isso aqui é um outro ponto. Uma empresa vem fazer um empreendimento em uma área da cidade que está abandonada, que é o centro de Niterói, aquela parte do Carrefour, a empresa vem investir aqui milhões de reais para fazer um prédio. o Ministério Público já se coloca contra. Ora bolas. O Ministério Público quer o quê? Parar a cidade? Se faz investimento, reclama. Se não faz investimento, reclama. Está difícil. Está difícil. O Ministério Público quer ser o prefeito da cidade. Não está dando para acontecer. Desse jeito, temos que enfrentar o problema. Se a empresa está com problema, chama a empresa, faz um taque. Agora, não tem como deixar de um empreendimento desse aqui que vai gerar muitas moradias no centro não acontecer. Porque quando acontece o que aconteceu com as torres de Niemeyer, fica todo mundo reclamando. Agora, quando vai se fazer moradia, o pessoal mete o pau. Pô, absurdo isso também. E aquela região ali, com essa quantidade de prédios que vão surgir, os apartamentos não têm garagem para todos os carros. Vai precisar de garagem subterrânea. Vai precisar de garagem para o centro. e essa questão do contrato a Niterói rotativo torna-se periptória de discussão. Porque senão o centro da cidade vai ficar intransitável. Obrigado pela par. Continua a discussão. É uma bela discussão. Eu vou começar por Niterói rotativo. Eu acho que o Poder Legislativo precisa rediscutir as bases em que foram firmados esses contratos. Independentemente das garagens. Porque cá entre nós, e aí estou falando mais como engenheiro também, apesar de ser engenheiro civil, é fácil dizer vamos fazer uma garagem subterrânea aqui na praça, que é um dos lugares onde estava previsto uma garagem subterrânea. Mas estava previsto também uma série de outras coisas. Entre elas, a implantação do PIT do João Sampaio, do PDDT, do Godolfredo, do Plano Lerner, em que Amaral Peixoto se transformaria novamente numa rua de mão dupla para ônibus. Com uma estação de entroncamento zona norte e zona sul, onde o governo atual fez um ponto de ônibus. E não era para ter um ponto de ônibus, era uma estação de integração zona norte e zona sul e Amaral Peixoto com mão dupla para ônibus. E tudo isso foi abandonado. Pagou-se, na época do João Sampaio o PIT, pagou-se, na época do Godolfredo, o PDDT e pagou-se, na época do Jorge Roberto, com o Plano Lerner. E nada disso saiu do papel. Eu assisti, participei de uma reunião com o ex-prefeito Godolfredo Pinto, com a presença de Deise Monassa, que na época era secretária de Obras e Serviços Públicos, e o Godolfredo, aos gritos, dizia, é muito fácil fazer os cinco terminais de ônibus, Henrique, é muito fácil quando o Pedro falava fazer os cinco terminais de ônibus na cidade. O difícil é convencer os empresários a botarem os ônibus lá dentro. Esse era o prefeito que pensava que os empresários mandavam e continuam mandando na cidade, porque financiam campanha de prefeito e de vereador. Hoje nem tanto. E aí compromete todo o desenvolvimento. Garagem subterrânea é uma dificuldade de fazer. É fácil você dizer uma garagem subterrânea no Jardim São João, concordo com a tese e o pensamento que o Fabiano colocou aqui, é óbvio, mas não é abracadabra. E você não faz uma garagem. Eu me lembro que o canalha do Padilha acabou com a Praça da República. Vários de vocês nem nascidos eram. Acabou com a Praça da República porque na cabeça dele ele ia fazer um tribunal e fez um espigão, um tribunal de justiça no lugar da praça e na cabeça dele ia derrubar o atual museu que era o Palácio de Justiça e botar a praça lá. E o governo Moreira Franco, o governador Moreira Franco teve que decidir pela implosão e voltasse a essa praça. Essa praça não é a praça que quando eu estudava no liceu existia, com árvores enormes. Você não destrói uma praça para fazer uma garagem subterrânea e a reconstitui. A mesma coisa já disse o João. Esse é o primeiro ponto. Agora, mais importante do que isso é o que que a cidade ganha com a privatização das ruas e das calçadas. essa é a discussão. Esse processo que envolveu a Mauri que não está mais entre nós, a Mauri Andrade, Prínio Serpa Pinto, que era um dos sócios, tem um terceiro que eu já esqueci. O que que a cidade ganha com a privatização das ruas e das garagens? O que que a cidade ganha? O que a cidade pode ganhar? Isso pode, pode ser um elemento? Claro, tem gente que acha maravilhoso a Constituição Civil querer eu faço um edifício, faço um apartamento, te dou quatro vagas na garagem para entupir a cidade. Depois eles andam de helicóptero. Depois eles andam de helicóptero. Então, qual é a discussão que eu acho que a gente tem que fazer? A Prefeitura tem controle sobre os tickets? É numerado? O ticket é numerado? porque esse é um serviço em relação ao qual tem que se cobrar ISS. Qual é a arrecadação de ISS sobre o serviço de vagas de garagem na rua? Quanto é que Niterói Rotativo pagam? Se os boletos cobrados ou não a cinco reais aqui, vinte na região oceânica, que a gente não tem controle, como é que a gente teria controle disso? Teria controle disso, seja-se o trem ou o secossé, se quem emitisse o talonário fosse a Prefeitura, com o papel da Casa da Moeda, com numeração sequencial, está tudo na mão, cara, ninguém controla nada, hein? É impresso? Já é impresso? É, só uma... Não, não, mas só uma parte para esclarecer vossa excelência. A minha passagem na SUTEM... Um pouquinho mais de som aqui, Claudinho, para o Henrique. A minha passagem na SUTEM, eu pedia que a SECONSER, como a SUTEM não é um ordenador de despesa, eu pedia que a SECONSER, a SUTEM está atrelada à SECONSER, que ela, sim, fizesse a compra do talonário que saísse registrado com a numeração para ter esse controle. A Niterói Rotativa, ela é concessionária para explorar o estacionamento da cidade, não da zona sul, região oceânica, norte, só que ela só explora onde dá resultado, aonde ela consegue ter rentabilidade. O que o ONU fica para a prefeitura, aonde a Niterói Rotativa não quer explorar, aí coloca-se a SUTEM, tanto é que num decreto agora 14, 212, 21, feito por nós lá na SUTEM, conseguimos, com muito esforço, colocar a SUTEM em algumas determinadas localidades, que a Niterói Rotativa era a concessionária responsável, está atuando ali na questão do estacionamento, mas simplesmente largava a mão. Hoje, se você olhar a grande cidade de Niterói, ela só explora a zona sul, centro, que o restante fica à mercê do poder público. Sem contar que a gente da SUTEM só tinha autorização de explorar o que estava no decreto, 421. A gente também não pode explorar o que a gente quer. É direito da concessionária, só que ela só explora o que traz rentabilidade. E, estranhamente, esse contrato fica na CECONSER. a SUTEM trata de terminar o estacionamento, como eu falei, só que quem passa pela fiscalização, quem faz a fiscalização e passa pelo CRIVO dessa fiscalização é a CECONSER. Mas, corroborando aqui o que o vereador, nobre colega Douglas, falou, a gente precisa, sim, pedir informação e deixar isso o mais claro, evidentemente, para poder dar uma resposta à sociedade. se o que o Jonathan falou é verdade e eu tenho dúvidas, porque, ali na Praia de Charitas, eu vejo, de vez em quando, as pessoas pararem e não vejo nenhum controle. Não tem nenhum controle. Significa, se Jonathan estiver correto no que ele acha que está acontecendo, nós podemos saber, então, quanto está sendo arrecadado de ISS, não é verdade? Então, é muito fácil a Prefeitura responder quanto é que está sendo arrecadado de imposto de serviço, já que isto é um serviço. Eu acho, de qualquer maneira, que a gente tem que rever isso. Eu sempre, sempre fui, desde que se falou da ideia de entregar a alguém a exploração do serviço de estacionamento da cidade, eu sempre fui contra, porque, se isso precisa ser feito, a gente tem que ter uma relação direta de proveito para a cidade como um todo. E a cidade como um todo significa o seguinte, você vai entupir a cidade de automóveis e o que que os moradores ganham? Eu me lembro que na época tinha vários edifícios da Zona Sul que foram construídos numa época que não se exigia garagem. E aí, nós tivemos que fazer uma grande discussão sobre o direito do morador de Caraí de edifício que não tinha garagem e estacionar o seu carro na rua sem ter que pagar a Niterói Rotativa ou quem quer que fosse. Porque se você algum dia autorizou a construção de prédio em vários apartamentos sem garantia, no ambiente de culto ao automóvel, hoje é culto à bicicleta, né? Qualquer dia nós vamos ter problema para circular na rua e vamos ser atropelados por bicicletas motorizadas ou não. Três vezes é que o carro sai daqui para a Ilha da Conceição e nunca atravessa a ciclovia. Senão ele, desligado do jeito que ele é, seria atropelado mole-mole por essas bicicletas que passam aqui na frente. Então, eu acho que a gente precisa discutir, sim, o papel do Niterói Rotativo e o que você tem de lucro para o conjunto da cidade. E essa observação feita pelo Henrique de que eles se dedicam, o que não é novidade. Assim como os empresários de ônibus estão colocando a quantidade de ônibus que interessa para eles no horário de pique e o resto do tempo as pessoas ficam a ver navio. Porque como passa navio na Baía de Guanabara, não passa ônibus e ficam vendo navio. É isso aí, pessoal. O governador, de hora para discutir. Rapidamente aqui, presidente, para somar junto com meus pares, meus amigos aqui nessa tarde, queria só aqui, vereador Paulo, de fato, todas as vezes que eu faço uso do niterói rotativo, eu uso pelo aplicativo, inclusive. Não sei se vocês sabem, vossa excelência sabe, mas dá para usar pelo aplicativo. Não precisa nem emitir o papelzinho lá no ticket. Eu sempre acesso pelo celular, marco onde eu estou, ele emite lá o tempo duas horas ou quatro horas. Mas quando eu aciono o vendedor na rua, é impresso numa máquina muito semelhante a uma máquina de cartão de débito ou crédito, impresso ali, e o ticket não é talão. Não sei se vocês, já não é talão que você preenche na mão, é na máquina ou no aplicativo. Eu tenho usado mais o aplicativo. E aí, presidente, eu considero a discussão importante, mas queria também poder somar um ponto aqui com o que o vereador Fabiano trouxe. De fato, nós precisamos discutir a reurbanização, a reocupação, a distribuição, mas, sobretudo, a garantia do direito das pessoas. As pessoas em situação de rua, elas precisam e não podem, sob hipótese alguma, deixarem de serem vistas como pessoas garantidoras de direitos que são. São pessoas que precisam ter os seus direitos reestabelecidos, os seus direitos garantidos e, sobretudo, os seus direitos respeitados por uma transversalidade dos temas que é o que se faz necessário para garantir o direito das pessoas em situação de rua. E aí, vereador Andrigo, líder de governo, eu quero aqui dizer e trazer uma notícia muito importante que foi a criação, vereador Douglas. O prefeito Axel Grael instituiu, por meio de decreto, o Comitê Intersetorial de Planejamento, Execução e Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas voltadas para a população em situação de rua de Niterói. Qual é a importância deste comitê? Esse comitê, ele convoca, por meio do decreto, várias secretarias, vereador Daniel. E aí, a pauta da população em situação de rua, como nós trouxemos semana passada aqui, ela deixa de ser apenas de dar assistência social e passa a ser de um comitê, de um comitê formado pela Secretaria de Assistência como coordenação, pela Secretaria de Habitação, vereador Fênix, pela Secretaria de Trabalho, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Direitos Humanos. Então, esse comitê vai atuar diretamente no atendimento, mas, sobretudo, na identificação de ações que garantam o direito destas pessoas. Porque o que nós não podemos fazer e não podemos pensar sobre hipótese alguma é tirar das nossas vistas, arrancar essas pessoas dos nossos olhos achando que isso solucionou ou resolveu o problema que essas pessoas se encontram. Nós precisamos, como legisladores que somos, como representantes que somos, atuar pela garantia de direitos. E aqui eu saúdo a Prefeitura de Niterói, vereador Andrigo, pela criação desse comitê que vai, por meio de transversalidade de pastas, atuar na garantia do direito das pessoas em situação de rua. Isso é muito importante. Por fim, presidente, para poder finalizar o debate, eu queria aqui rapidamente só dizer da importância e pedir apoio dessa casa, vereador Renato, para que a gente possa, de maneira única, nos somarmos a uma pauta muito importante que é o PCCS dos profissionais da assistência social. Na semana passada, os trabalhadores da assistência fizeram uma paralisação, vereador Douglas, e foram recebidos, atendidos pelo Executivo para que pudessem apresentar a demanda de atualização e de aprovação do PCCS considerando um processo que já está aberto. Presidente, é muito importante que a gente entenda rapidamente, eu sei que a gente tem requerimentos para votar, vou pedir aos vereadores que atentam só sobre a matéria, dentro da matéria, dentro da matéria. Não, o vereador tudo está certo. Olha só, eu queria dizer a vocês o seguinte, com todo o carinho que eu tenho a vocês, é o requerimento que eu tenho que votar. Esse assunto é importante, me ajuda a terminar isso. Tudo bem, presidente, vou concluir minha fala. Eu não dei a palavra a ele, eu não dei a palavra a ele. Tudo bem, tudo bem, vou concluir minha fala. Peço desculpa a vossa excelência, mas só para concluir, considero o tema importante, peço a ajuda dos pares nessa tarde e noite. Obrigado, presidente. Não deixarei isso mais acontecer. Presidente, para discutir o requerimento? Sim, para discutir o requerimento. Presidente, primeiro de tudo, eu queria dizer que é de extrema importância que a gente consiga ter acesso a essas informações. A gente vê que tem sido crescente esses dados e isso vai ajudar com que a gente possa desenvolver uma outra lógica, uma outra ótica a partir dessa perspectiva, dessas políticas públicas, que envolve, inclusive, uma série de elementos. Eu acho que a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Direitos Humanos, a própria gestão relacionada hoje ao que nós estamos vivendo em Niterói. Para discutir o professor Túlio. Presidente, eu peço até desculpas, eu sei que o nosso objetivo é focar nos requerimentos, só que a grande questão é aquela que conversei com vossa excelência no início da sessão. Se outros vereadores trazem outros assuntos, eu também quero trazer os meus. Entendeu? Eu também preciso trazer os meus. E eu não queria falar no final. O excelente tem razão. Sim, sim. Então, eu vou tentar ser bem breve, mas vou trazer outros assuntos. Pode falar. Fala no final. Você está errado, Jô. Entendeu? Porque aí... Porque eu acho que todo mundo aqui trouxe alguma coisa no meio da fala. Vereador, Jô, realmente, você equivocou. O assunto é só requerimento. E eu não deixei vossa excelência falar para não dar margem a nenhum colega. Estão sendo bem rápido, presidente. Primeiro, é uma questão fundamental e importante. Isso é notícia fresca de agora. O STJ acaba de autorizar a Polícia Federal a abrir o inquérito para investigar as diversas denúncias de corrupção do governador do governador Cláudio Castro. Nossa! Que surpresa, né? Que surpresa! Cláudio Castro que foi pego no elevador com a mochila cheia de dinheiro. Cláudio Castro que coordenou o esquema de corrupção conhecido como o esquema do Ceperge que alimentou uma galera aqui, inclusive, na cidade de Niterói. Então, assim, eu não fiz campanha para o Cláudio Castro, eu não conheço o Cláudio Castro e nem quero conhecer. Mas ele precisa ser investigado. Ele precisa ser investigado. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, sucesso, Cláudio Castro vai ser investigado e vai ter todo o direito de defesa, mas tem que ser investigado. Porque tem acusações graves de compra de voto com escândalo do Ceperge e o próprio governador de maneira histórica foi pego com grana na mochila. Então, é grave. Segundo ponto importantíssimo, presidente, quero trazer aqui uma denúncia grave que eu já trouxe, vereador Marcos Sabino já trouxe e tem saído sistematicamente nos jornais. Saiu no Globo, por exemplo, agora no último domingo, que os artistas de Niterói não receberam. Não receberam. E aí, tem uma questão que é fundamental e importante. Eles se apresentaram no Natal. No Natal. A gente está em abril e os artistas da cidade não receberam. Os grandes artistas que vêm a Niterói, eles recebem. O Ney Mato Grosso recebeu. Hã? Recebe antes. Os grandes, os de Niterói ainda são cantores pequenos. Não são reconhecidos internacionalmente, mundialmente, mas eles merecem todo o nosso respeito. as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, para receber um troço do Natal. E aí, o mais revoltante é que o responsável por isso, que é o tal de Fernando Brandão, que dizem até que ele é bom, violinista, tal, ele é ótimo, maravilhoso. Agora, como secretário, ele é ruim. Como presidente da Fã, é ruim. Aí, o tal do Fernando Brandão disse que vai fazer uma força-tarefa para pagar em dez dias os artistas da cidade. Como é que o cara vai fazer força-tarefa? Tomem abril. Queridão, resolve, resolve. Os artistas da cidade não aguentam mais o descaso. Presidente, eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou retirar para a gente focar nos requerimentos. Colocarei em votação o requerimento 35 do vereador Douglas. Vereador, se aprova, levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Favorável, sete vereadores. Contrário, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Com o vereador, pipico. Desenpação, sete. Rejeitado o requerimento 35. Presidente, justificativa do voto? Perfeitamente. Dentro dessa discussão que é importante, o vereador Henrique Fênix colaborou, ainda mais com o seu conhecimento no tempo que ficou com algumas informações. É importante, eu acho que a gente pode trocar mais informações no que diz respeito a algumas ações ao Niterói Rotativo. E foi falado também sobre algumas intervenções por parte do município, que a prefeitura tem feito aqui no centro, inclusive, esse prédio que foi lançado, vereador Daniel, aqui no centro de Niterói. Quando eu vi o lançamento, a primeira coisa que eu pensei, até falei com o pessoal do gabinete, que algumas pessoas começaram a rodar aqui a Câmara para oferecer, eu falei, olha, eu acho que esse prédio não vai para frente. Não sei se ali tem a devida autorização com a construção daquele porte. E o que está sendo questionado pelo Ministério Público? Aqui não estou fazendo uma, dando opinião se é favorável ou contra. O Ministério Público está questionando aquilo que é questionado nas obras da cidade. Não tem impacto de vizinhança. Não tem estudo, vereador Daniel, de impacto de vizinhança. Isso não foi apresentado. Por isso que o Ministério Público está questionando a criação desse prédio aqui na Visconde Rio Branco. Tem outra questão. Foi falado também que o município tem trabalhado, né, presidente? Tem trabalhado, né? Criou um conselho aí para tratar essa questão dos moradores de rua, tratar a questão das pessoas que estão sem moradia. Vale lembrar que essas ações, vereador Daniel, que o município começa a se mover. Ah, mas nós vamos fazer, nós vamos criar conselho, vamos criar uma comissão. Eu faço aqui, mais uma vez, um agradecimento ao Ministério Público, porque foi através de uma movimentação do Ministério Público, o Ministério Público requer que Niterói entregue moradias populares antes de gastar com obras estéticas. É um pedido do próprio Ministério Público. O Niterói está gastando, vai gastar mais de 500 milhões de reais em obras estéticas, onde não apresenta estudo de melhoria, um impacto no que diz respeito da população, enquanto deixa projetos importantes de lado. Então, presidente, eu acredito que isso deva ser importante. Nosso mandato vai continuar na cobrança, no que diz respeito a requerimento de informação. A Caixa Preta, também, no que diz respeito, direcionado, especificamente, ao Niterói Rotativo, tem que ser aberta. Essa empresa não cumpre o contrato, cumpre só na hora de receber, vereador Emanuel Rocha. Para receber, ela cumpre a risca, agora de contrapartida. o que ela oferece para a cidade, o que ela oferece para o município? Nada. Não cumpriu e não cumpre o contrato. Então, o nosso mandato, presidente, se compromete em manter a cobrança sobre a abertura das contas no Niterói Rotativo. Obrigado. Ok, peraí. Requerimento 37, do vereador Douglas Gomes, requer ao gabinete do prefeito, concorre para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade à Copa Integral do Processo Administrativo 4101 de 2022 do Termo de Contrato de Prestação de Serviços 03-22, referente à prestação de serviço especializado para avaliação do equilíbrio econômico, financeiro e sustentabilidade dos contratos da concessão de serviços. Em discussão. Meus amigos, para discutir, vereador Andrigo, o que eu estou pedindo aqui? É só a cópia do processo administrativo. É o que não está no portal da transparência. Não está no portal da transparência. E eu faço esse pedido para que, através desse requerimento de informação, vereador Daniel, aprovado aqui na Câmara Municipal de Niterói, eu possa ter acesso a esse processo administrativo e, de fato, ter as informações do contrato de concessão de serviço público de transporte daqui do município e, no que diz respeito à forma que é feita essa conta que chega no valor da passagem, que aí, de fato, os Niterói estão questionando, que é um valor muito alto pelo péssimo serviço prestado. Em discussão. Não haveram o que queira que o Chico colocar em votação. Vereador, se aprova, levantem a mão. Um, dois, três. Rejeitado. Quatro. Rejeitado o requerimento de V. Exª. Tenho o requerimento 043 do doutor Lazzar, tirarei de pauta em virtude do parlamentar não estar presente. Requerimento 043 da vereadora BN Brioli. Requer ao Executivo Municipal informações acerca da Manda Social Aralibóia, gerido pela Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária. Em discussão. Para discutir, autora. Obrigada, presidente. Primeiro de tudo, dizer que esse requerimento ele vem porque nós temos uma demanda no município que é uma demanda emergencial. E esse requerimento ele parte de um pressuposto porque a gente tem escutado muitas informações que circulam pela cidade, pelos corredores da política. Ah, mas porque tem famílias que vieram de São Gonçalo e não foram incluídas. Ah, mas vieram de Itaboraí. Mas estão morando em Niterói. Se estão morando em Niterói, a gente precisa discutir essas famílias que estão fora da moeda Aralibóia. O meu compromisso quanto parlamentar é combater a fome, combater a miséria, combater as desigualdades sociais e econômicas dessas mulheres mães pretas que estão nas chavelas e nas comunidades de Niterói com a fome, com a miséria dentro da sua casa. Chegou o prato dos seus filhos. Semana passada nós tivemos uma manifestação em frente à prefeitura, vereadores, mulheres com seus filhos no colo, esperando a terceira chamada da moeda Aralibóia. E isso traz um horizonte, um sentido para a gente de quê? Acho que Niterói desenvolveu, nós precisamos reconhecer uma das melhores políticas que foi a moeda Aralibóia. A Secretaria de Assistência deu conta dessa política e desenvolveu essa política. Só que isso para a gente é um reconhecimento, mas não é o suficiente quando a gente tem famílias do Morro do Estado, quando a gente tem famílias ainda do Palácio, do Preventório, do Cavalão, da Vila Ipiranga, da Caixa d'Água, da Bernardino, na região Oceânica, no Badu, que estão esperando a moeda Aralibóia. E nós estamos falando aqui de pessoas que estão com fome. Nós estamos falando de famílias que têm fome, que têm anseio e que precisam que essa política pública se materialize dentro das casas dessas famílias. E para poder concluir, eu queria dizer que a política é boa. Nós temos o SUS, por exemplo, que é uma das melhores políticas relacionadas ao tratamento à saúde humanizada do mundo. Mas tem as suas falhas, tem as suas controversas. e não é diferente do que está acontecendo em Niterói. É preciso que se pense um novo orçamento nessa gestão para ampliação da moeda Aralibóia. A moeda Aralibóia, ela é um compromisso de ressocialização, um compromisso do combate à fome, do combate à miséria. é um compromisso nesses últimos quatro anos de Brasil no mapa da fome, de Brasil da desgraça, de Brasil de milhares e milhares de famílias que ficaram em vulnerabilidade social e econômica de retomarem a sua cidadania. E nós precisamos aprovar esse requerimento, porque esse requerimento, ele se trata, vereadores, de como que nós iremos discutir aqui dentro dessa casa informações com dados a partir de evidenciar e materializar a política pública. E concluo dizendo, é preciso que a gente entenda o lugar que parte o princípio dessa política. Se não é para combater a fome, se não é para combater as desigualdades sociais e estruturais das pessoas pobres e periféricas do nosso município, não é de que nós estarmos aqui se essa política não for evidente. Então, eu queria deixar nítido, presidente, que como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, como parlamentar e hoje única mulher em exercício nessa casa, eu preciso ter acesso aos dados de quando que está previsto a terceira chamada da moeda araribóia, qual é o orçamento que nós iremos trabalhar, quais são as margens para os próximos orçamentos, o que está sendo discutido para atender a demanda da nossa população que tem fome. Continua a discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Douglas. Presidente, mantendo minha linha de raciocínio no que diz respeito à discussão municipal, deixando claro que Niterói é comandada por um prefeito de esquerda, PDT, diz que luta pelos mais pobres, pelos mais necessitados, e a gente vê o contrário, a gente vê uma folha gorda da EMUSA de 11 milhões por mês, pessoas de Itaboraí, pessoas de São Gonçalo nomeadas sem trabalhar, nós temos alguns apadrinhados, o De Jorge e o Patrício no terminal, amanhã tem uma discussão importante sobre os royalties, gostaria de saber a opinião do De Jorge e o Patrício no que diz respeito aos royalties de Niterói e São Gonçalo, já que ele é de São Gonçalo, mas recebe aqui por Niterói, mas isso é uma outra discussão. vamos focar na moeda Araribóia, esse é o requerimento de 2022, mas no dia 2023, 2023, perfeito, melhor ainda, porque no dia 23 de janeiro desse ano, sai uma matéria falando o seguinte, TCE apura irregularidades em depósitos da moeda social em Niterói, moeda Araribóia, e diz mais, foi falado de reajuste no que diz respeito ao orçamento, não precisa de dinheiro, é direcionado, pelo menos foi direcionado 91 milhões, sabe qual foi o valor repassado para a população? 52 milhões de reais, dos 91 milhões que a prefeitura repassou para a empresa e dinheiro, a empresa repassou apenas 52 milhões de reais, e qual é a dificuldade, vereador Paulo? A empresa, ela não apresenta a prestação de contas com o que foi feito com esse dinheiro, mas o tribunal de contas, ele aponta que ele, com base nas informações escolhidas, que esse recurso, sabe o que a empresa e dinheiro fez? A empresa e dinheiro, ela pegou o orçamento de Niterói, ou seja, 91 milhões, pagou 52 milhões, os 40 milhões, ela ficou com ela, ficou com a empresa, recebeu o recurso de Maricá, que é também com a empresa e dinheiro, recebeu o recurso dos outros municípios do Brasil, tirou da conta que não deveria ter tirado, colocou para uma outra conta, estamos falando de milhões e milhões de reais, que aí você já não sabe o que é dinheiro de Niterói, São Gonçalo e Maricá, e jogou para um fundo de investimento. Bacana, só que o que é que fez com esse investimento? Repassou para os municípios? Repassou para Niterói? Repassou para São Gonçalo, para Maricá, para Itaboraí? Não, simplesmente ficou com o dinheiro guardado, utilizando o dinheiro do município de Niterói para investir e ficando com lucro. isso já está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado, presidente. Então, isso reforça, reforça a importância de se ter a aprovação desse requerimento de informação, presidente. São várias caixas pretas aqui na cidade, é rotativo, é musa, é clean, empresa de ônibus e também Niterói no que diz a moeda Araribóia. A gente precisa, presidente, aprovar esse requerimento, porque não é clara a informação, nenhum dos gabinetes, eu tenho certeza de quem fez esse requerimento de informação, não fez de implicância, fez porque não tem informação, a gente busca informação, o Secretário de Segurança Social não fala nada, o gabinete do prefeito não fala nada, nenhum órgão da prefeitura dá a devida resposta, então, presidente, meu voto vai ser favorável e deixando claro de várias prioridades que o nosso mandato tem hoje o foco é em musa, mas a gente também vai dar uma atenção no que diz respeito à moeda social Araribóia, que com esses 40 milhões poderia beneficiar muitas e muitas e muitas famílias, mas infelizmente esse recurso não volta para o Niterói, está com a empresa, está investindo o nosso dinheiro e não repassa para o município, obrigado. colocarei em votação vereadores que aprovam, levantem a mão por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, com a BN, rejeitado o requerimento. Requerimento de informação 048, vereador Douglas Gomes, requer ao gabinete do prefeito concorre para ser plague a atualização dos dados referentes. presidente, peço que esse requerimento é sobre esse requerimento? Não, 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 não. Eu peço que apense esse requerimento ao 99 que foi aprovado. Não, 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 não. Espera aí. Presta aqui rapidinho. Presidente, rapidamente aqui. Desculpe. Eu confundi a numeração. Presta aqui, presidente. Esse é o 048. Espera aí, espera aí. Qual o requerimento você... Da vereadora BN. Presta ele aqui. Só um minutinho, vereador. Ok. O Fluminense joga hoje, não esqueça. Oi? O Fluminense joga hoje. E vai ganhar de novo. Está uma máquina, tricolor. Marcelo jogando fácil. E o Flamengo? O Flamengo? O Flamengo está com. Marcelo, você não foi na ilha e veio jogar ainda. O Flamengo está com. Presidente, não é. De fato, pedir desculpa à vereadora BN. Existia, de fato, uma conversa que nós fizemos em relação a esse requerimento para que ele fosse aprovado. E acabou que passou despercebido aqui porque eu confundi a numeração. Vereador, eu peço desculpa. Peço desculpas porque, de fato, existia uma conversa para que esse requerimento fosse aprovado e pedir desculpa à vereadora. Então, eu vou fazer uma... Faz a votação. Está na mesma sessão. Colocarei votação novamente de requerimento 047. Vereador, eu acho que aprovo. Levanta a mão. Então, aprovado, requerimento da vereadora BN Brioli. Vereador Douglas Gomes, 048. Requeira o gabinete do prefeito concorre a Paraceplag a atualização dos dados referentes à planilha de, aspas, acompanhamento de obras públicas. Fecha a aspas no portal de transparência da Prefeitura de Niterói. Presidente, para discutir o autor. Para discutir, eu peço que esse requerimento de número 048, ele seja apensado ao requerimento 199 de 2022, pois foi um requerimento aprovado nessa casa e tem o mesmo mérito. O 99 foi o da Emusa, que no que diz respeito da atualização da planilha de obras públicas. Então, peço que apense... Não, não, o meu, o meu, o meu. Então, queria repetir a taquigrafia que registra... E já foi aprovado. ...a pedido do autor o 048 de 2023 fosse apensado a 199 de 2022. Presidente... 049 do professor Túlio. Requeira a mesa diretora a realização de óssea pública na Praça do Engenho do Mato para debater a situação das obras de pavimentação e drenagem na região oceânica no município de Niterói. Presidente, só uma pela ordem. Vossa Excelência, acredito que vai dar tempo de nós terminarmos a sessão plenária, porque tem um assunto de importância ímpar que é a questão dos servidores e aposentados de Niterói que eu precisava falar hoje que eu recebi. Muito obrigado. Eu não posso ir para casa e tentar dormir se eu não falar sobre isso. Quando for 10 para as 7, eu daria a palavra à Vossa Excelência. O Pirador Túlio para discutir o requerimento. Presidente, obrigado. Chegou o meu momento de brilhar. Eu tenho nove requerimentos agora de informação. Chegou o momento. Os humilhados serão os exaltados. Presidente, dá uma olhada nisso aqui. Primeiro, que eu queria colocar em votação. 49 de 2023. Simples, presidente. Muito simples. A audiência pública é para debater as obras do Engenho do Mato, que estão à confusão, danada. A população, infelizmente, não tem informação necessária. Os moradores que eu converso, todos eles falam a mesma coisa. Olha, ninguém é contra a obra, a gente quer a obra, a gente precisa da obra, só que o problema é que a gente não sabe quando começa, quando termina, em que momento vai faltar água, em que momento não vai faltar água. Então, não há planejamento nenhum. Qual é a data de início da obra, qual é a data de término. e chega um momento que os transtornos são tão absurdos que a população, eu recebi uma moradora que ela me mandava áudio falando assim, pô, Túlio, me ajuda, eu preciso que a calçada seja dessa forma, eu preciso que você converse, eu preciso que... Aí chegou um momento que ela mandou um áudio falando assim, olha, eu não preciso mais nada que você converse com ninguém, eu só quero que termine a obra, do jeito que está, termina do jeito que está que eu dou o meu jeito, eu faço uma obra na minha casa e tal. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais os transtornos. Então, presidente, eu acho que seria justo, digno, a gente fazer uma audiência pública com os moradores do Engenho do Mato para debater a obra. E assim, ninguém é contra a obra, ninguém aqui, tem alguém da oposição que é contra a obra do Engenho do Mato? A gente só quer qualidade na obra, a gente só quer fiscalização, a gente só quer rapidez, a gente só quer minimizar os transtornos pelos quais a população está passando. Então, eu peço que nós aprovemos o requerimento. Continua a discussão. Presidente, para de discutir. Nosso mandato, assim como o mandato do vereador Túlio, tem recebido diversas reclamações dessa obra, principalmente essa obra feita pela Hidra, ali no Engenho do Mato. Primeiro, eu estava até conversando agora com o vereador Paulo, a gente volta à discussão da necessidade de uma CPI da EMUSA para entender qual o papel da EMUSA. Porque se nós temos problemas graves como esse, citado pelo vereador na região oceânica, é porque a empresa que deveria fiscalizar a obra contratada, a empresa contratada, não faz, que é EMUSA. Aí tem que vereador ficar recebendo, eu recebi demanda de moradores que, falando assim, vereador, nessa rua aqui, colocaram esse tipo de material, só que passa caminhão, vai afundar. E afundou. Nós enviamos ofício, pedimos que fosse feito uma análise no local, não fomos atendidos, fomos no lugar umas três vezes, qual foi o resultado? Afundou duas vezes o caminhão. Porque a empresa que deveria fazer que a EMUSA não faz, seu papel quer fiscalizar. E sempre, presidente, parece que, ah, os vereadores querem sempre voltar na pauta EMUSA, não. É porque tudo que a Niterói faz, tudo que é discutido nessa casa, parece que é travado por conta do péssimo serviço prestado por essa empresa pública, presidente. Nessa obra no Engenho do Mato, a gente está pedindo o projeto, vereador Túlio, há mais de um ano. Sabe qual é a reclamação? Reclamação básica, rua Ariguanabara, que fica ali próximo. Qual foi o projeto feito, vereador Paulo? Eles vão asfaltar a primeira, a segunda e a terceira quadra da Ariguanabara, que eu acho que é a antiga rua 23, se eu não me engano. Rua Ariguanabara. A quarta, a quinta e a sexta quadra, elas não serão contempladas. Só que o que acontece? A quarta, a quinta e a sexta fica no pé de uma encosta. Quando chove, desce lama. A lama vai para onde? Entope onde foi asfaltado. Entope a galeria que foi feita. Então, assim, são algumas obras, presidente. São obras que a gente não consegue entender e não consegue nem conversar nem discutir. Porque eu chego para o fiscal da obra, para o chefe da obra lá e pergunto, mas isso aqui está certo? Ele fala, não está, mas a gente cumpre o que está no contrato. Eu tenho gravado, eu tenho gravado, eu não vou expor, porque eu sei que vão perseguir o cara. Mas ele falou, vereador, isso está errado. A obra tinha que começar de cima para baixo. Só que, como eles querem apresentar, quem passa na rua, na Avenida Central, olha para a direita, ali vai ver tudo asfaltado. Só que não imagina que o asfalto só vai até a terceira quadra. A quarta, a quinta e a sexta não foram contempladas. Então, o próprio engenheiro, o próprio mestre de obra fala, isso está errado, isso não vai dar certo. A galeria, ela não vai comportar, porque desce pedra, desce mato, desce lama, vai entupir a galeria e relato dos moradores, eu sei que o vereador recebeu da mesma forma. Vereador Douglas, nunca alagou tanto, nunca encheu tanto como agora, vereador Dado. Dá uma parte rapidinha? Sim. Eu acho importante o que o vereador está falando aqui e a sensação que eu tenho é o seguinte, foi contratada uma empresa, mas essa empresa claramente não estava preparada para fazer aquela obra andar. E aí, o que acontece é uma coisa muito simples. Você tem, primeiro, um número de pessoas muito menor do que o necessário para tocar uma obra daquele porte. Cara, se você faz qualquer intervenção dentro da sua casa, você vai reformar o banheiro da sua casa, aparece uns dois ou três ali para fazer o negócio com uma velocidade razoável. Então, às vezes, eu fui visitar a rua e você via assim, fazendo a rua toda, nós fomos juntos. Tinha duas, três pessoas para uma rua inteira. Aí você pergunta, como que três pessoas vão terminar essa rua? Em que século isso vai ser terminado? E pior, eu visitei uma, não sei se você chegou a ver, vereador, eu esqueci o nome daquela última que nós visitamos. cara, eles abriram uma cratera na rua, a rua era ruim, era horrível, era rua de chão, não tinha asfalto nenhum, não tinha nada, só que era uma rua de chão. Eles abriram e criaram um valão ali. Então, o que era horrível está cinco vezes mais horrível. E aí, de noite, é um negócio absurdo, porque a pessoa sai de noite para andar ali, ela pode cair num valão. tem uma, a moça caiu, rasgou a perna num vergalhão, porque ficou um vergalhão lá, todo mundo foi embora e deixou um vergalhão lá. E tem uma ponte de madeira que a minha vontade era pegar uma marreta, um taco de beisebol e bater na ponte e quebrar aquela ponte, porque a ponte vai cair, pode cair com a pessoa, pode cair com a pessoa. Então, assim, são coisas que você não enxerga em lugar nenhum do mundo e que acontecem na obra do Engenho do Mato. Então, assim, está difícil. Presidente, para concluir, o vereador, o vereador, é porque são tantos problemas, vereador Fabiano. Precisa sim, ainda mais eu vou citar agora a senhora da rua que não se renda ao tumulto provocado pela insurreição Fabiana. Presidente, eu gostaria de citar na própria rua Ariguanabara, nós tivemos uma senhora que perdeu a sua casa. Perdeu a sua casa. A casa caiu, presidente. Ela ficou desamparada. Ela não recebeu ninguém da assistente social. Ela não recebeu ninguém da secretaria de habitação. Vereador Paulo, ela não recebeu ninguém da empresa. Eu tive que ir lá e ligar para a empresa, pedir para que eles fossem até o local. Ela ficou jogada. Sem casa, sem os seus móveis e falando. Foi uma das moradoras que falaram. Vereador Douglas, nunca antes tinha enchido como encheu dessa forma. é essa obra. É resultado dessa obra. As pessoas vêm aqui, vêm dois, três, fazem alguma intervenção, somem, ficam duas semanas sem aparecer. A gente não conhece o mestre de obra, a gente não conhece o engenheiro responsável. Eu estou aqui, perdi minha casa, não sei a quem recorrer. E fica essa zona. Então, presidente, essa audiência pública, ela é importante, mas não é cabível a gente fazer uma audiência pública, presidente? E aqui eu já falo para o vereador Túlio, se possível, colocar o convite aos fiscais desse contrato. Os fiscais do contrato da obra da região oceânica, eles têm que vir aqui no plenário para responder os nossos questionamentos. Calma aí, como é que os vereadores estão indo até o local, estão identificando os erros e vocês que devem fiscalizar o contrato, vocês não estão identificando esses erros? Lembrando, nós temos um decreto de 2015 que obriga o fiscal do contrato a fazer um relatório. Essa audiência pública, esses fiscais do contrato da obra da Hidra e das outras empresas ali, eles devem vir nessa audiência pública com os relatórios em mãos para que a gente consiga entender de fato se a EMUSA está fazendo o seu papel e meu voto, claro, vai ser favorável a esse requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Eu queria, a rigor, fazer uma parte, mas ele está acertado com o Fabiano para só dar a parte um para o outro, então não me deu a parte. Eu não vou considerar isso como uma represália. Vou considerar que foi um pequeno deslize eventual que não se repetirá. Mas eu queria aproveitar uma intervenção do vereador Douglas para dizer o seguinte, para o Henrique, inclusive, que chegou a pouco. Andrigo e Cal. Ainda está em tempo do Andrigo assinar a CPI da EMUSA, o presidente Cal representando a todos nós e o Henrique Fênix que acabou de chegar. E eu vou explicar por quê. O caso do Engenho do Mato é mais um dos casos. É evidente que ninguém precisa ser engenheiro na EMUSA, deveria ter engenheiro. Daqui a pouco eu vou começar a receber os relatórios do Conselho Regional dos Técnicos Industriais para quem eu encaminhei a lista dos empregados da EMUSA, Henrique, encaminhei para o Conselho de Técnicos a lista dos empregados da EMUSA de fevereiro. E encaminhei para o CREA e estamos encaminhando para o CAL. CAL que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Por quê? Não, não é um CAL com L, nem é CAL de CAO, é o CAL CAU, Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos saber se aquela afirmação do prefeito Axel de que a quantidade de funcionários, Henrique, da EMUSA era grande porque a quantidade enorme de obras que existem na cidade justifica uma quantidade enorme de pessoas que trabalham, algumas trabalham de fato, e não é pouca gente que trabalha na EMUSA ou que tenta trabalhar. E tem um monte de gente que estava lá parasitando, ganhando dinheiro no povo de Niterói sem nenhum compromisso com a EMUSA. por que que a gente precisa, precisaria ter de fato uma CPI da EMUSA? Porque a gente precisa fazer algumas perguntas, Túlio, básicas aos engenheiros da EMUSA que viessem aparecer numa CPI. Por que que conhecimentos básicos de engenharia e de hidráulica, etc., e eu não quero dar aula de engenharia aqui não, nem de lei de Bernoulli, que é uma lei importante na hidráulica, você chegou a dar essa matéria hidráulica? De Bernoulli. Jardins filtrantes da orla da Lagoa de Piratininga. em vez de recolher o esgoto onde o esgoto é gerado, lá na fonte, os camaradas fazem um jardim filtrante lá no final que recebe todo o cocô e todo o esgoto que é gerado lá em cima e aí fingem que estão limpando a Lagoa filtrando o cocô que já deveria ser morto e recolhido lá no Nascedoro. Por que que alaga mais na obra do Engenho do Mato? Porque a rigor essa obra deveria ter sido feita da frente para trás. Se nós olharmos, e isso talvez não consigamos fazer na audiência pública, mas em algumas das visitas que eu fiz dá para perceber. Fizeram grandes galerias para recolhimento de grandes quantidades de água e essas galerias Presidente Cal elas desembocam em rios que não foram preparados para receber o volume maior de águas. Então aquelas águas que se espalhavam pelo Rio da Vala é um deles. Então o que que acontece? Grandes galerias recolhendo volumes maiores de água e é evidente que tem chuvas excepcionais e a gente tem que considerar quando as chuvas são excepcionais. mas você recolhe uma quantidade enorme de água que se afunilam para o Rio que não está no projeto original. De que responsabilidade? Qual foi a empresa que contratou a obra? Não é quem executa a obra que tem responsabilidade única. A contratação foi feita pela EMUSA. Como é que você prover obras com grandes galerias para recolher águas em grandes quantidades e você carreia toda essa água para um rio cuja sessão é quase nada. A chamada lei de Bernoulli ela diz o seguinte se você tem um volume de água muito grande numa determinada sessão e você chega com essas águas numa sessão reta menor o que acontece é que a velocidade nesta sessão menor será muito maior. É uma relação direta. o que significa o que fizeram no engenho do mato para enganar a população dizendo que a vida delas seria melhor na realidade agravou ou aumentou a possibilidade com uma velocidade maior num rio que não foi canalizado ou não foi ressuscitado porque também tem essa história tem gente que acha maravilhoso você colocar concreto no rio em vez de salvar as margens que fazem com que o rio tenha vida. então na verdade o que se aumentou no engenho do mato a partir do instante que essas galerias encontram os rios que não foram preparados para receber essa vazão é a possibilidade de muitos maiores estragos dos rios que recebem essa drenagem então a CPI da EMUSA seria importantíssimo não obrigatoriamente para fazer aquilo que o Ministério Público já está fazendo o Ministério Público não vai se meter na qualidade do engenheiro que tem ou não na EMUSA se tem engenheiro se tem técnico de construção civil ou não quem tem que fiscalizar a EMUSA enquanto empresa pública quem tem que fiscalizar a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores abre mão desse papel ok colocarei em votação o vereador dos que aprovam levantem a mão 1, 2, 3, 4 o vereador 5 ou seja rejeitado o requerimento 0,49 o discreto foi de voto o vereador Douglas recontagem presidente por favor vou fazer a recontagem 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9 com o Sabino aqui ó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 9 não 1, 2, 3 4, 5 6 com a BN peraí 1, 2, 3 peraí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 9 a 7 presidente para discutir para discutir o vereador deixando claro presidente que a gente acaba de tentar impedir um vereador de fazer uma audiência pública para debater o caos causado pelas obras da região oceânica isso é um absurdo minimamente um absurdo mas a gente pode fazer vereador caso já que eles não querem fazer uma audiência pública a gente faz uma reunião de comissão minha comissão defesa do consumidor direito contribuinte está à disposição vossa excelência pode presidir desenvolvimento econômico nem pode fazer e a gente faz uma uma reunião de comissão aos moldes de uma audiência pública e ouve a população e fala que infelizmente a câmara privou o direito de fazer uma audiência pública e tentou travar o direito de poder de fala do cidadão eu acredito que os vereadores aqui recebam reclamações dessas obras eu recebo todo dia todo dia tem gente reclamando dessas obras a gente não pode presidente eu nunca tinha visto negar requerimento de audiência pública nessa casa já vi enrolar mas negar requerimento de audiência pública de vereador pra mim é um absurdo requerimento 050 presidente rapidinho justificativa de voto presidente porque eu confesso que fiquei um pouco surpreso tá e eu não me lembro eu não me lembro de alguma outra oportunidade enquanto eu estive vereador nessa casa nos últimos dois anos e quatro meses eu não me lembro de um requerimento de audiência pública sendo negado sendo rejeitado eu não me lembro eu sei que em alguns momentos o requerimento ele ficava parado e tal não sei o que a gente tinha que debater que faz parte da política ninguém é obrigado a achar que tem que debater na hora que eu quero mas eu me sinto até um pouco constrangido em saber que a maior parte aqui dos vereadores da casa não querem debater as obras do Engenho do Mato e mais do que debater as obras do Engenho do Mato é ouvir a população do Engenho do Mato que a ideia de uma audiência pública é você chegar na pracinha do Engenho do Mato e encher de cadeira e ouvir o morador sobre a obra mas o que está acontecendo aqui é que a maior parte dos vereadores não quer ouvir a população do Engenho do Mato então fica o meu recado eu tentei morador do Engenho do Mato fazer com que nós fizéssemos uma audiência pública aí onde vocês moram para ouvir vocês mas infelizmente eu perdi aqui nessa casa mas nós seguimos na luta ao lado de vocês me chama que eu vou na tua rua e faço um vídeo tá para denunciar qualquer absurdo que tiver nas obras do Engenho do Mato valeu requerimento 050 justificativa de voto eu tenho poupado falar aqui até pelo cansaço mas essa a gente precisa comentar senhor presidente requerimento de audiência pública para discutir uma obra no Engenho do Mato eu vou dizer a vossa excelência que eu tive nessa obra e fui recebido pelo então presidente da EMUSA me recebeu nessa obra com dois fiscais de contrato e ficamos horas conversando sobre tudo que achava errado com amigos engenheiros biólogos receberam informações os fiscais estavam lá nesse caso ouviram as sugestões até hoje eles respondem quando algum morador me manda eu encaminho eu acho que a gente perde oportunidade da prefeitura da satisfação aos moradores porque eu tinha uma impressão muito pior da obra do Engenho do Mato que quando eu saí de lá porque depois montaram um canal de comunicação via whatsapp com o morador montaram uma base com horário de funcionamento no parque rural para receber o cidadão isso eles podiam falar numa audiência pública e defender a obra explicaram que tiveram que mudar o cronograma da obra porque os comerciantes pediram que era muito tempo da rua principal Irene Lopes Sodré com bloqueios tem coisas daquela obra que passaram a fazer sentido depois que a gente começou a percorrer tem muito problema tem tem erro na minha concepção ouvindo os meus amigos engenheiros que me acompanharam tem mas tem coisa que foi solicitação da própria população então era o momento da prefeitura vir explicar isso e mais o Túlio pede para fazer lá então não ia ter trabalho era montar ali na praça e falar isso população o que está ruim assimila gente melhora troca ideia ninguém vai lá para tentar endemonizar e sei lá acabar com a obra quem nessa casa acha que aquela obra deveria ser suspensa é uma obra de drenagem presidente a gente vai discutir qualidade do serviço a gente vai discutir se tem funcionário trabalhando se poderia ter mais qual é o cronograma financeiro o cronograma de entrega explicar para a população qual rua que abre qual rua que fecha porque que uma drenagem tem que começar a jusante ou a montante fazer disso uma experiência positiva mas aí não dá para botar a culpa no prefeito porque aí quem vetou a nossa possibilidade de audiência pública foi a Câmara e eu quero lembrar é sobre a Emusa votar contra requerimentos da Emusa não faz sentido olha o que está acontecendo nos jornais mais três inquéritos civis foram instaurados semana passada isso não vai acabar bem a gente sabe disso a nossa possibilidade de minimamente ter uma ter coerência enquanto casa de lei é deixar a população ouvir vai quem quer na audiência pública agora a gente negou o direito do vereador fazer audiência aí eu tenho que manifestar porque eu vou o tempo todo nessa casa até enquanto a população me permitir me eleger não sei qual vai ser desde 2024 para 2024 mas eu vou a todo momento defender vereador aqui como foi o caso do Douglas na semana passada que não deu tempo de falar na questão da secretária de saúde nossa imunidade deve ser respeitada e ponto transgrediu tem excesso vai discutir na justiça e o juiz vai dizer quem perdeu quem tem razão quem não tem mas citar o nome da secretaria ou de secretários não existe não existe a gente não pode achatar o nosso poder que já é pequeno que faz um vereador é pouca coisa com todo respeito quando a gente diminui a nossa atribuição que é pequena é muito ruim fazer uma audiência pública não não faz sentido não faz sentido o vereador vai falar sobre o que ele quiser e aí presidente fica aqui registrado da importância da gente resolver esse problema de uma vez por todas como a gente vem falando vereador Henrique poderia ser uma oportunidade de sanar várias dúvidas Paulo que as vezes o morador não conseguiu no dia a dia e vai sair de lá satisfeito da prefeitura defender aquilo que ela entende como uma obra bem feita defender o que ela está mostrando por exemplo tem alguns conceitos lá vereador Emanuel de asfalto ecológico de piso intertravado que eu fui lá ver e achei fantástico não tem problema ter erro gente ninguém está dizendo que a obra tem que ser perfeita pelo amor de Deus agora negar fazer uma audiência pública não faz sentido de qualquer vereador da base da oposição independente não faz sentido então eu queria deixar claro aqui que a gente erra e eu quero aqui me solidarizar com vossa excelência teve meu voto vossa excelência sabe que vai ter sempre porque assim aumentar a nossa capacidade de discussão com a população é algo que vossa excelência vai contar sempre comigo obrigado presidente requerimento 050 para discutir para discutir não para vossa excelência discutir de voto discutir de voto perdão eu votei a favor e eu queria me posicionar aqui porque eu acho porque eu acho que era oportunidade que o governo tem para poder exatamente explicar eu acho que tirar essa possibilidade esse direito da população de saber realmente o que está acontecendo ali naquela região eu acho que uma audiência pública não é nada demais por isso que eu voto a favor e faço referência mais uma vez que eu votarei sempre não solidário a vossa excelência mas votarei sempre naquilo que tiver dentro das pautas que eu acredito ser importante e uma audiência pública traz aqui a possibilidade do poder público do governo se explicar dar uma satisfação não é nada demais eu acho que isso é de direito e voltando mais uma vez eu acho que o nosso nobre colega Paulo Eduardo eu acho que ele está querendo saber da minha posição com relação a CPI que vira e mexe ele me cita mas eu falo para vocês aqui que eu não tenho menor dúvida que é necessário essa investigação essa investigação que está sendo feita pelo Ministério Público e essa casa aqui não pode de maneira nenhuma diminuir o que eles já estão fazendo que eu acho que eles são acho não tenho certeza são completamente capacitados para poder estar fazendo o que está fazendo e outra tem muita coisa ainda para ser descoberta dentro da IMUS e o Ministério Público está conduzindo esse trabalho da melhor maneira possível e eu sou totalmente a favor mas quando eu falo que não sofro pressão de ninguém inclui também o nosso colega novo vereador Paulo Eduardo ou ele acha que vai ser aglaciado pela pela minha amizade não sei pela minha comoção não eu acho que instaurar uma CPI dentro dessa casa já do jeito que está sendo investigado do jeito que está sendo conduzido o trabalho pelo Ministério Público eu acho que é uma bola dividida os nobres colegas que já estão aqui o Douglas que eu tenho um carinho imenso o Daniel é um cara extremamente dedicado e capacitado é um cara que eu sempre faço referência é um cara extremamente dedicado eu acho que já está subsidiando de informação necessária a doutora Renata que é necessário ela já está fazendo o que deveria que essa casa deveria fazer então eu sou contra a comissão política de inquérito a comissão parlamentar de inquérito eu sou a favor agora usar dessa casa aqui de repente para querer fazer um palco para as eleições do ano que vem eu sou totalmente contra eu assino e não tenho problema nenhum volto a falar porque eu estou nessa casa como substituto eu não tenho dificuldade de assinar e ir embora eu vou para o sacrifício porque eu assino em prol daqueles que me colocaram aqui mas aquilo que eu acredito ser importante eu já estou vendo a condução do Ministério Público eu faço referência aqui a doutora Renata que é extremamente capacitada e está à frente dessa movimentação dessa investigação não só da EMUSA entre outras secretarias que tem que ser investigada agora a gente tem que levar isso daqui de uma coisa de uma importância de subsídio ao Ministério Público mas também ser muito claro que eu não sofro pressão nem tanto dos parlamentares nem tanto do Executivo comigo comigo não tem essa eu volto a falar eu sofri pressão com 15 anos de idade quando eu sair de casa posso sustentar minha família e se tiver que ir para o sacrifício eu vou que tem duas questões o Paulo gosta muito de fazer parábolas conforme ele fez a parábola do escorpião com a tartaruga então existe a diferença do envolvimento e do comprometimento o envolvimento é igual o bife a cavalo o senhor gosta muito de fazer essas parábolas então vou fazer uma parábola para o senhor tem o bife a cavalo o senhor sabe como é que é a galinha vai lá põe o ovo e vai embora mas o boi teve que ir para o sacrifício então tem as pessoas que se envolvem e tem as pessoas que são comprometidas eu estou aqui comprometido não é que eu seja boi não mas eu estou aqui comprometido com aquelas pessoas que me colocaram aqui e o meu voto vai ser meu voto não é meu meu voto não é de partido meu voto não é de governo meu voto é daquelas pessoas que me colocaram aqui e vou sempre defender as pautas que eu acredito ser importantes volto a falar pressão em cima de mim não vai dizer nada se tiver que assinar eu vou assinar de acordo com as minhas convicções mas eu já acho que o Ministério Público está fazendo um trabalho junto com a imprensa importantíssimo então eu estou me colocando aqui à disposição para debate para discutir agora se vocês me convencerem que realmente essa investigação esse procedimento de instaurar a CPI aqui é necessário porque o Ministério Público não está tendo a capacidade ou não está sendo o suficiente aí vocês me convencem que eu assino agora pelo que eu já estou vendo o Ministério Público já está fazendo um trabalho já está fazendo um trabalho só isso obrigado vereador presidente para a gente acelerar o requerimento 50 e 51 eu quero que bote em votação direta e o 52 eu quero retirar porque a gente já tem as informações então 50 e 51 votar para votar requerimento 050 do vereador Túlio requer informações sobre a atuação da Guarda Civil Municipal nos equipamentos de assistência social e o 51 do professor Túlio inclusive requer informações sobre a contratação de profissionais por RPA no âmbito da Fundação Municipal de Saúde para discutir não havendo quem queira discutir colocarei votação vereador se aprova levante a mão 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5, 6 rejeitado os dois requerimentos presidente o 52 eu quero retirar já os retirei o 53 eu quero falar 53 do professor Túlio requer informações sobre licenciamentos de obras em Itacoatiara então presidente esse requerimento para mim é importante porque nós fizemos a denúncia do shopping que está sendo construído de forma irregular logo depois um dia depois da denúncia que eu fiz aqui nessa casa veio me visitar um advogado dizendo-se advogado da empresa da construtora tentando intimidar o nosso mandato só que o nosso mandato não é fácil de intimidar e aí nós a partir da visita do cidadão nós resolvemos fazer um requerimento chamamos uma audiência com o ministério público e queremos aqui informações sobre a obra que está sendo em Itacoatiara então pessoal se a obra é irregular e a nossa avaliação é de que ela é irregular tá a associação de moradores também considera que a obra é irregular qual é o problema da gente pedir informação para que a justiça confirme ou não aquilo que a gente está dizendo porque pode ser que a justiça Paulo fala assim olha a SUAMI está errada e o mandato do jurídico do mandato do professor Tullio está errado nosso entendimento é outro pode acontecer isso mas também pode acontecer da justiça falar professor Tullio está certo a SUAMI está certa então nós estamos pedindo o básico informações sobre obras em Itacoatiara para que a gente munido dessas informações possa municiar a justiça e a justiça vai tomar a decisão dela se os donos da construtora tiverem razão e a justiça falar que eles têm razão tudo bem eu me retiro do processo então peço que nós aprovemos esse requerimento importante presidente obrigado para defender o requerimento é bom a gente recordar um pouco da história e aí vem cá Henrique vem cá meu amigo Henrique não é parábola não é um problema de vida experiência de vida essa obra em particular que o Tullio se refere era uma construção comercial que existia em Itacoatiara que é pelo plano urbanístico da região oceânica só poderia ter prédio comercial Itacoatiara que existissem quando da aprovação do plano urbanístico regional da região oceânica é isso o que aconteceu aconteceu um incêndio nesse terreno e o direito do proprietário do imóvel comercial era reconstruir o imóvel comercial então ele estaria plenamente coberto pela lei que é o plano urbanístico regional lei 1968 de 2002 o que que o proprietário está fazendo o proprietário está aproveitando a demolição da construção para construir no lugar várias lojas pequenas lojas comerciais isto é rigorosamente proibido pelo plano urbanístico da região oceânica lei 1968 2002 ponto agora eu preciso lançar mão da justiça eu preciso lançar mão do ministério público ou eu enquanto fiscal das atitudes do governo do corrupto Renato Barandier que muito provavelmente tem relação direta com o proprietário se a gente for correr atrás isso não é fofoca eu estou falando publicamente e abro mão da minha imunidade para ele me processar muito provavelmente o proprietário eu estou falando disso provavelmente porque eu sei quem é o proprietário e sei quais são as relações o surf da onda de Itacoatiara então no duro no duro independente de quem seja o proprietário a reconstrução do imóvel comercial está dentro da lei desde que seja o mesmo imóvel comercial que foi destruído por um incêndio e não você aproveitar a oportunidade e fazer várias lojas comerciais daquele espaço isso é rigorosamente proibido por lei ponto então na verdade quando o Túlio faz o requerimento para que nós discutamos isso de informação é porque na realidade a gente sabe exatamente qual é a resposta independentemente do requerimento a gente sabe que a gente está coberto de razão a Suami está coberto de razão e quem defende o status quo de Itacoatiara a gente pode até questionar Itacoatiara pertence ao povo que mora em Itacoatiara não na minha opinião Itacoatiara pertence ao povo de Niterói eles são por características consentidas ao longo da história eles tem característica especial assim como tem características especiais que é em Cambuinhas que a gente vai ter que questionar moradores de Cambuinhas não pode deixar de ter acrim fazendo limpeza porque tem uma Soprecã que arrecada das pessoas que lá moram um dinheiro o fato de existir uma associação chamada Soprecã Sociedade de Proteção de Cambuinhas que cuida de maneira complementar na minha opinião que cuida de Cambuinhas não dá não dá acrim o direito de se negar a fazer limpeza fazer varrição recolher lixo o lixo não é recolhido em Cambuinhas então o que o Túlio está reivindicando é absolutamente compatível com o papel de uma Câmara de Vereadores que está assistindo o Poder Executivo a autorizar uma obra uma obra que não tem base legal para ser autorizada é isso aí presidente em discussão não havendo quem queira discutir colocarei em votação vereador o senhor levante as mãos um dois três quatro cinco seis rejeitado o requerimento vereador Fabiano deseja fazer descartimento de voto você é breve presidente quero dizer que com relação a questão lá de Cambuinhas de Itacoatiara melhor falando eu li uma reportagem que saiu falando da história daquele espaço que era todo pertencente a família de um senhor que ali colocou que ali colocou um empório esse empório foi desenvolvendo e tornou um negócio da família eu quero dizer vereador Eduardo Gomes que eu sou totalmente eu tenho minha opinião divergente de vossa excelência do CDR eu quero saber se vossa excelência já morou em Itacoatiara eu não tenho condições ainda de morar em Itacoatiara mas no dia que eu morar em Itacoatiara eu vou ficar muito feliz de saber que ali tem um comércio que pode me servir na hora que eu não tiver carro para ir eu tenho que perguntar aos seus vizinhos se eles concordam com isso é lógico agora eu pergunto a vossa excelência ali em Cambuinhas aquele centro comercial que tem em Cambuinhas pergunta algum morador de Cambuinhas se eles são contrários àquele centro comercial que tem ali aquela única padaria aquela única drogaria o colégio que tem ali não são porque Cambuinhas é um bairro maravilhoso de se morar porque tem estrutura e também tem infraestrutura são todos associados ao CDN não, ainda não tomara que eu gostaria muito que fossem infelizmente na região oceânica nós temos pouquíssimos associados mas eu estou falando isso porque um bairro se torna bom para se morar quando você tem comércio próximo não tem dúvida próximo Itacoatiara se a pessoa passar mal e precisar de um medicamento fica à mercê de um entregador levar um remédio e se for de noite não leva eu morei 11 anos ali próximo de Itacoatiara morei no Maravista eu sei o que é morar na região oceânica e você ser dependente de dois carros um para você ou para sua esposa e às vezes você está dentro de casa passando mal ter que ligar ou pegar o carro e ir na avenida central porque o comércio da região de Itacoatiara final de Itaipu é a avenida central não tem outro porque quando fecha o mercado real e fecha ali ao lado uma mercearia que tem ali a farmácia ali não tem mais nada você vai do cantinho de Itaipu até a avenida central para achar algum tipo o vereador Emanuel Rocha é um afortunado um advogado muito bem sucedido ele tem apartamento lá ele mora lá ele tem vários apartamentos ele tem o local de repouso lá de repouso é e ele leva as namoradas lá de vez em quando que ele me falou aí não ele não é e aí quando ele precisa comprar algum complemento ele tem que vir aqui na avenida central porque peraí peraí complemento de alimento para com isso para ele não acha sabe por que vereador Emanuel perdoe ele mora lá rapaz tem neto rapaz tá porque não há não há não há estrutura então eu quero dizer que eu sou totalmente favorável se tiver o projeto aprovado e aí voltando aqui a seriedade do assunto que é pertinente o projeto sendo aprovado e tendo a autorização municipal eu tenho certeza que essa aversão que existe hoje vossa excelência se lembra muito bem da época do Virgílio lembra-se do Virgílio lembra que aí frequentou lá vocês que estão nessa época aí é o Virgílio quando acabou foi o caos porque acabou o Virgílio mas entrou ali eu acho que é uma é uma bomboniel alguma coisa assim tipo uma padaria é uma delicadese delicatese que entrou ali eu duvido se hoje a população de Itacoatiara é contrária aquilo ali não é entendeu então acho que a gente tem que 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 está atento agora me preocupa vereador sabe qual é que me preocupa a gente está discutindo isso que é um projeto que está sendo aprovado da prefeitura ao passo que a gente pega um quiosque igual o Macau em Cambuinhas que é uma verdadeira obra de arte aquilo tem projeto? tem 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 projeto? o Macau? me parece que não eu não assinei esse projeto me parece que não e a gente eu não vi uma discussão nessa casa sobre a questão do quiosque ali de Cambuinhas o Macau não tem e você vê uma obra faraônica agora aqui voltando o caso do Itacoatiara foi instituído hoje está aqui no decreto um comitê para discutir a questão das orlas está aqui antes tarde do que nunca antes tarde do que nunca estou discutindo isso desde o primeiro governo mas foi instituído uma comissão a Secretaria de Meio Ambiente presidente vai presidir os trabalhos para dar solução ao quiosque mas quando a gente fala de Itacoatiara parece que o projeto de Itacoatiara é muito nocivo e a gente não discute o que está acontecendo nos outros quiosques então e outras questões então eu quero dizer que votei favorável no projeto mas entendo que a questão em si ela pode estar mal produzida e mal comunicada mas se tiver aprovação da prefeitura eu entendo que vai ser benéfico para a população de Itacoatiara eu vou terminar eu vou terminar eu vou terminar depois ele vai dar uma parte eu vou terminar para dizer apenas o seguinte várias vezes eu já disse isso não adianta você ser médico se você não for médico para servir a sociedade não adianta você ser urbanista arquiteto engenheiro etc se você achar que a engenharia medicina ou arquitetura serve a você próprio e a sua vaidade pessoal a diferença entre vários de nós é o significado que nós temos sobre o controle social não adianta dizer que eu estou ouvindo o povo se na hora que eu decido fazer alguma coisa eu desconsidero o povo foi feita uma crítica ao ministério público sobre uma obra no centro mas o que o ministério público está questionando ainda não tem pacto de vizinhança que é algo previsto no estatuto da cidade então você não tem não tem você ao querer defender o governo não está defendendo o governo não tem não tem pacto de vizinhança o projeto foi lançado está dizendo aqui está sob análise está sob análise mas o vendedor o vendedor anunciou fazer o edifício o vendedor vai vir aqui comigo vou ler com vossa excelência número 200 numa região localizada tem pelo vereador Fabiano não vou poder dar a palavra para vossa excelência está em análise pelo tempo só para caracterizar isso tem uma diferença de conceito para mim controle social significa por exemplo o Renato e mais o Bagueira estão querendo discutir um polo gastronômico no Barreto quem tem que decidir se quer ou não quer é a população local não sou eu déspota esclarecido que estudei todos os livros que vou dizer que tem que ter quem tem que dizer isso é a população é o controle social e se a gente tem se a gente tem e aí eu não vou dizer que ele está querendo mais lojista não para mais associado do CDL não pode ser que seja até verdade agora quem tem que decidir se tem um único comércio conforme a lei em Itacoatiara ou várias lojas naquele espaço é o povo de Itacoatiara não sou eu então as pessoas acham que o voto recebeu o título de vereador posso decidir aqui o que bem entender sem consultar a população tem limite tem limite bom a pedido do professor Túlio estou retirando o requerimento 54 56 e 60 eu me comprometi com o Fabiano de 10 para as 7 dar a palavra a ele quero aqui ressaltar que nós temos apenas oito ou nove requerimentos tem autorização de vossa excelência que vai ouvir o que ele vai falar em 10 minutos claro obrigado quero aqui só um minutinho só um minutinho gente só um minutinho Túlio professor por favor nós temos aqui ainda alguns requerimentos que eu acredito na pauta do diabo a gente termine porque eu me comprometi com o vereador Fabiano que se fosse 10 para as 7 daria a eles e aí se todos concordarem a gente faz amanhã logo tem algum problema quer que mas assim presidente eu posso só pedir uma questão porque eu falei rápido eu tinha quatro coisas para falar eu falei duas e segurei duas para a gente acelerar eu posso falar dos meus dois pontos também ok mas aí vou colocar os requerimentos para amanhã pensa vossa excelência que seja breve tudo bem tudo bem tudo bem o vereador Fabiano vai falar primeiro ou eu falo depois o vereador Fabiano vai falar eu prometo ser regimentalmente comprometido com o horário vereador Túlio vossa excelência deseja falar não eu já estou aqui presidente mas o professor Túlio pediu ele vai falar após de mim presidente eu sou apenas um bacharel ele é doutor nós temos 10 minutos vossa excelência fala 5 ele fala 5 professor Túlio tricolou igual a mim bem presidente olha só o assunto que eu quero abordar nessa tarde nessa noite já é a noite né é o seguinte presidente presidente vossa excelência comeu todas as paçoquinhas não deixou nenhuma guardada para acalmar o vereador doutor Paulo Eduardo Gomes presidente pela ordem o assunto que eu vou tratar nessa tarde nessa noite é um assunto de extrema relevância eu hoje recebi as duas e meia da tarde no meu gabinete o doutor Maurício Mano e o presidente da associação dos servidores o também doutor Arthur Martins o assunto que foi trazido é um assunto extremamente relevante para todos os servidores ativos e inativos da prefeitura de Niterói veja presidente mais uma vez eu quero aqui enobrecer a sua posição de aprovar o PCCS dos servidores dessa casa e eu tenho certeza que vossa excelência vai implantar na totalidade esse mês o PCCS dos servidores dessa câmara se for correr bem quinta-feira já está na conta dos funcionários aí servidores da câmara municipal de Niterói na quinta-feira terão o recebimento do salário com o seu PCCS integralizado nobre da vossa parte nobre muito mais Paulo Eduardo toda hora no meu ouvido bem nota 10 para ele e o salário dele ó bem agora veja só presidente olha o que está acontecendo com os servidores aposentados do município de Niterói existe a lei o estatuto do servidor que é a lei 531 de 85 ela é anterior à constituição logo boa parte dos artigos dessa lei ficou em desconformidade com a constituição não foi recepcionado pela constituição federal o artigo de número 98 inciso 4 fala especificamente sobre o desconto previdenciário para a concessão da aposentadoria do servidor todavia o que está acontecendo hoje é muito grave a lei do estatuto do servidor a 531 de 85 permite que o servidor municipal de Niterói tenha a inclusão no seu contra-cheque do que a gente chama de abono por tempo integral esse abono ele é passível de desconto previdenciário ou seja o servidor quando vai fazer a sua contribuição para Niterói e Previdência ele contribui sobre o seu vencimento e sobre o tempo integral e isso ao longo de muitos anos da sua vida e existe uma lei municipal da época do procurador Raposo que diz que quando o servidor ele tem um abono de tempo integral por 48 meses ininterruptos ou 60 meses intercalados ele faz jus a incorporação desse abono na sua aposentadoria a gente chama a terminologia incorpora nos seus vencimentos essa prática ela foi acolhida durante muitos anos todavia de dois anos ou três anos para cá mudou-se o entendimento do TCE e o TCE que é um órgão de controle externo está comunicando a Niterai Previ vereador Renato para que retire da aposentadoria ou da pensão do servidor da pensionista do servidor o valor do abono de tempo integral tem pessoas que tem 40% 50% 100% então existem inúmeros casos de servidores que estão que se aposentaram com o valor de aposentadoria de 2, 3 salários mínimos e com a perda do tempo integral que contribuíram estão recebendo abaixo do salário mínimo nacional e estão vivendo de complementação de aposentadoria por parte do Niterai Previ para não ganhar o mínimo que é a Constituição não permite que ninguém ganhe mínimo de salário mínimo de remuneração vejam senhores estamos diante de um grande dilema se o município de Niteroi desconta do servidor o que ele entende que é devido porque o tempo integral é uma gratificação é um abono que se 48 meses ininterruptam 60 meses intercalados faz jus e a pessoa quando pede a aposentadoria é feito o apostilamento do seu valor de aposentadoria contando com esse com esse abono e quando ele vai para a Previdência Municipal o TCE de ofício manda retirar é lógico que o presidente Moacir vai cumprir agora vejam que descabimento a pessoa contribuiu aquilo está incorporado na vida dela no momento que ela mais vai precisar que ela vai gastar dinheiro com remédio é tirado quase 50% da aposentadoria dela do valor da aposentadoria e aí fica a grande questão se a pessoa contribuiu o município não pode enriquecer sem causa ou a gente encontra uma saída legal ou o município e aí a Nitprev vai ter que restituir a esses servidores essas contribuições feitas ao longo do tempo a gente chama de repetição de indébito pois bem a repetição de indébito você pode pedir nos últimos 60 meses são 1.300 associados na associação dos servidores e aí eu pergunto o que vai acontecer com essas pessoas ou elas terão o seu direito preservado e aí a culpa é a questão legal a gente precisa estruturar uma lei para ajustar a 531 de 85 porque do jeito que está não pode continuar e eu estou aqui porque eu me comprometi com o presidente Arthur 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 Marins acho que é isso agora falei me calou das emoções e o doutor Maurício porque é inconcebível o servidor agora ter que entrar na justiça para tentar ter o seu direito e pior já há o entendimento no pleno do tribunal de justiça de que não tem procedimento para manter essa esse abono na aposentadoria desse servidor me permite uma pequena parte com o aval do tricolor é sete e meio o jogo com o aval do tricolor presidente se eu fosse usar de um discurso parabólico ele não está ouvindo está perdoado dessa vez me perdoe está perdoado dessa vez mas não vou perdoar o tempo todo se eu fosse usar de uma parábola num discurso parabólico eu diria o seguinte assim como se o ministério público já está fazendo coisas como investigação da ilmusa e eu não tenho nada o que fazer porque o ministério público já está fazendo porque que eu não faço uma analogia para dizer o seguinte o tribunal de contas está analisando e como ele é o tribunal de contas quem sou eu para me meter nisso gozado eu acho que eu tenho que me meter nisso e tenho que me meter naquilo que já está sendo pelo tribunal já está sendo feito pelo ministério percebe a parábola com a devida vênia eu vou discordar de vossa excelência porque no caso específico de servidores ainda não no caso específico de servidores está sendo descontado por uma verba que ele não vai gozar no futuro também acho o problema está se perpetuando não tem um estanque na emuda já houve o estanque e vai haver muito mais neste caso que eu estou trazendo em plenário não acontece isso isso vai perdurar e aí nós temos que enfrentar o problema mudar a lei do servidor eu quero propor aqui essa casa que a gente faça uma reedição na 531 de 85 e aí enquadre diante da carta magna que é de 88 o problema é saber se eu vou poder fazer algo que retroaja no tempo 60 mil para garantir pois é eu estou quero dizer publicamente e aí não é parabólico não é perdão vereador 60 mil para requerer o que foi pago mas é ex tunque é daqui para frente pois é pois é se bem que a gente pode inclusive apelar para uma analogia de uma decisão recente temos que ver até que ponto o regime jurídico de quem é CLT como eu trabalhei a vida inteira como CLT e de quem é regime jurídico estatutário o supremo tribunal federal deliberou que o cálculo de aposentadorias tem que ser feito com base na vida toda portanto eu não sou advogado mas sou instado a pensar até porque eu não acho que se o MP faz eu não tenho que me meter ao contrário de alguns aqui assim como eu acho que se o tribunal de contas está se metendo eu também acho que a gente tem que se contrapor em alguns momentos nos somarmos aos órgãos de controle externos em outros momentos fazemos uma contraposição eu acho que a gente tem que se contrapor sim e mais desde que eu sou vereador de 2001 eu combato a contratação de funcionários públicos no município de Niterópolis CLT porque se a gente mal consegue ter controle sobre o regime próprio de aposentadoria do servidor público que é o nosso NITPREV antigamente em baixo tem muito menos controle com o regime geral de previdência da União então eu tenho cargos comissionados de montão que contribuem para o regime geral da União nada para o NITPREV todos esses trabalhadores estão sendo contratados pela Fesaúde não contribuirão em absolutamente nada para o NITPREV e nós temos uma quantidade reduzida de funcionários como são procuradores gerais como são os fiscais de tributo de impostura e de obras e os professores porque os médicos não tem não estão cobertos pelo regime geral então eu acho que a gente pode rever sim e ter que levar em consideração não só essa revisão mas os impactos na vida do servidor municipal dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que considera que tem que fazer revisão com cálculo sobre a vida inteira e não sobre um determinado período da vida eu acho procedente a discussão e vamos à luta eu quero só fazer um encaminhamento gostaria de convidar para a nossa próxima reunião de segunda-feira a reunião de orçamento e finanças o presidente Arthur Martins da Associação dos Servidores e o doutor Maurício para que estejam conosco participando da comissão para que esse assunto possa ser para os membros da comissão e os vereadores queiram participar melhor esclarecido porque eu entendo vereador Túlio que se a pessoa contribui e existe uma lei nossa a pessoa contribui e a entidade previdenciária recebe ou ela paga aposentadoria ou ela devolve ela não pode ficar com esse dinheiro sobre o prisma de enriquecer-se sem causa e isso a constituição não permite vossa silêncio que é uma parte não acabei muito obrigado presidente presidente rapidamente porque o jogo da máquina de um dos melhores times da América Latina vai começar em alguns minutos então preciso ser bem rápido presidente eu queria falar sobre a CLIN nós tivemos ontem uma movimentação um ato na porta da prefeitura dos garis da CLIN protestando contra as faltas de condições básicas para o trabalho e também contra os salários então não é segredo para ninguém que eu fui ao RJTV há umas duas semanas atrás para falar sobre a questão da CLIN e aí muito me incomoda saber que os garis da CLIN são tratados como são então é muito importante a gente precisa dar um giro na máquina pública em Niterói que giro é esse? valorização dos servidores de carreira valorização daqueles que estão na ponta é isso que a gente precisa entender infelizmente você pega na maioria imensa das secretarias e das fundações você tem gente que é cargo comissionado que ganha muito e o servidor de carreira está ganhando pouco no caso da assistência social 900 reais os garis estão agonizando então eu queria aqui deixar todo o meu apoio eu não pude estar presente na manifestação dos garis porque eu estava na manifestação das cozinheiras escolares mas eu quero deixar aqui todo o meu apoio aos garis da CLIN todo o meu apoio àqueles que estão na rua diariamente garantindo a limpeza da cidade esses profissionais precisam ser valorizados então o meu forte abraço estamos juntos nessa luta vamos juntos com os garis da CLIN valeu presidente saudações tricolores muito obrigado a todos hoje eu gostaria de propor aí um 3 a 0 3 a 0 hoje excelência tem toda a razão grande abraço a todos para a próxima seleção de amanhã às 14 horas para a próxima Obrigado.